Graças a Deus, declaro aberto os trabalhos dessa sessão ordinária e convido a todos os presentes para que de pé acompanhamos o hino nacional. Ouvirão do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbar um tiro e o sol da liberdade em raios rúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte, ó pátria abaste, ó larga, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio bêbido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro esplodece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, envolve num pulo, ou sul, e o teu futuro espelho és a realeza, terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos e três de som mesmo, é gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, meu cisplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao som do novo mundo, Do que a terra, mais garrida, teus risonhos e teus campos têm mais flores, Nossos bosques têm mais vigor, nossa vida no teu seio mais amores, Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, O lábaro que os rincas esvelado, e diga o pé de louco desta fúmula, Faz no futuro e glória no passado, Mas se a desa justiça clava forte, Verás que o filho teu não foge à luta, Entre ninguém que te amora a própria morte, Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste sol, nas mãos gentil, pátria amada, Brasil. Convido a secretária da mesa para verificar o registro de presenças. Estão todos presentes, presidente. Convido a secretária da mesa para que proceda a leitura do expediente do dia. Ata número 21 de 2021, autoria, Poder Legislativo. Projeto de lei ordinário número 40, autoria, Poder Executivo. Projeto de lei legislativo número 13 de julho de 2021, autoria, vereador Carlos Alfredo Schaefer. Projeto de lei legislativo número 14 de julho de 2021, autoria, vereador Carlos Alfredo Schaefer. Decreto Municipal número 9.118, decreto municipal número 9.119, decreto municipal número 9.120, decreto municipal número 9.121, decreto municipal número 9.122, decreto municipal número 9.123, decreto municipal número 9.124, decreto municipal número 9.125, decreto municipal número 9.126, decreto municipal número 9.121. 9.128, Decreto Municipal nº 9.129, Decreto Municipal nº 9.130, Decreto Municipal nº 9.131, Decreto Lei Municipal nº 4.528, todos de Autoria do Poder Executivo. Lei Municipal nº 4.529, também Autoria do Poder Executivo, Ofício nº 415, de 2021, Autoria Caixa Econômica Federal e Ofício nº 424, de 2021, Autoria Caixa Econômica Federal. São esses, Presidente. Ata 21.2021, os vereadores favoráveis para os governos como estão, os contrários que se manifestem. Vereador Jerônimo. Aprovado. Vereador Jones. Aprovado. São os dois, né? Aprovado por unanimidade. Tem alguém que não vai falar? Secretário. Eu não vou falar, Presidente. Tá bom, então... Mais aí, mais aí? Não, o Dudu não me passou. Então, 9 minutos para cada vereador. Declaro aberto o espaço destinado ao grande expediente e peço a secretária chamada dos vereadores, de acordo com a ordem de inscrição, tempo regimental 9 minutos. Com a palavra, vereador Roberto Mauro Grucchi. Senhores vereadores, assistência, boa noite. Dudu, coloca as fotos aí, por favor. E enquanto eu estiver falando, deixa elas rodando ali no telão, por favor. Gente, esse aí é o novo parque. No dia do recebimento, olha as fotos, olha como Deus foi generoso até o céu. Parece que estava enfeitado para fazer o recebimento da obra. E ontem, estive lá também caminhando, tinha mais de mil pessoas lá. Vai ser um marco o parque no Canelinha ali, conversando com algumas pessoas da comunidade, tanto no intuito de dizer para eles ocuparem, porque é deles, mas também na conservação do local, cuidando para não depredarem, não estragarem, etc. Se vocês verem ali, vai ter umas mesas. Nessas mesas vai ter uma... Tem um jogo de damas em cima. Se as pessoas levarem as pedrinhas, já está lá o tabuleiro de damas também. Tem duas praças esportivas, uma de grama e outra de cimento. Tem várias situações para recolhimento de lixo. E logo, logo agora vai vir os acessos, aqueles acessos asfaltados, o acesso lateral ali do parque, aquelas outras ruas. Então, dizer uma obra esplêndida, de uma magnitude incalculável. Para o São Lucas, para o Miná, para o Grande Canelinha. Esse morador ali, ele me questionando que as pessoas... Ah, isso aqui vai ter que colocar guarda, porque senão vão estragar, vão depredar. E eu sempre dizendo num sentido que vai ter alguns que vão estragar, sim. Mas não é por causa de meia dúzia de pessoas que a gente vai desistir de ter uma praça, vai desistir de ter um parque. A gente vai consertar até eles entenderem que aquilo também é deles. Que é de uso deles. Essa família me autorizou a tirar a foto e mostrar. Eles estavam lá, isso no sábado, no meio de semana, usando o parque. Tu não imagina o que tinha de pessoas no sábado e no domingo ali. Olha que pintura aquela foto lá. Olha o que estava o céu junto com o parque. Fantástico. E também dizer... Gente, para alertar a população em casa, a população que já foi vacinada da primeira dose, ela tem que fazer a segunda dose. Ela não está imune com uma dose só. Ela tem que procurar a Secretaria de Saúde para fazer a sua segunda dose. Amanhã, depois, eles vão, não faz ali, termina pegando o Covid de novo. E quando vê, vai dizer, a vacina não funcionou, a vacina não isso, a vacina não aquilo. Então, gente, pelo amor de Deus, vão lá se vacinar, vamos. E esses que... Desculpem eles. Esses que acham que a vacina é besteira, que não vão se vacinar. Concordo inteiramente com eles, se eles achar que não devam se vacinar, mas que eles respeitem os outros. Que eles mantenham o isolamento, que eles não apertem a mão daquele outro que entende que o vírus é letal. Porque se as pessoas não acharem que esse vídeo é letal, é preocupante. É preocupante, mas dois ou três amigos aí que se foram aí nas últimas duas semanas. Então, gente, por favor, se vacinem. Procurem a unidade de vacinação no Centifeira. Façam a segunda dose. Convençam aquele que não quer ir fazer para ele fazer, para nós, o quanto antes, se libertar, pelo menos de uma certa forma, desse vírus. E também, aproveitando, até depois, acho que o vereador Alfredo também vai tocar nesse fato, nesse período de 1 de 3 de 20, até 5 de 7 de 21, fecharam em Canela 270 empresas. Dessas, 43 MEI, que é o microempreendedor individual, e 227 microempresas, empresas de pequeno porte, AIRELE e autônomos. Mas, nesse mesmo período, também se registrou a abertura de 998 novas empresas e ativas. Dessas, 559 MEI. No meu entender, as pessoas que foram demitidas, querendo criar um próprio negócio ou viver de outra forma, terminaram criando seus próprios negócios. Que bom isso para o município. Talvez alguns até fecharam daquelas outras empresas e abriram uma MEI, eu não sei. Sei que 559 novas MEI e 439 novas microempresas, empresas de pequeno porte, AIRELE e autônomos. Isso significa que, mesmo num processo pandêmico, as pessoas lutaram para achar um jeito de ganhar o seu recurso, de ganhar seu dinheirinho para poder sobreviver. Oi? Ah, entre as que fechou e abriu. Sim, positivo, vereador Alfredo. Obrigado. Então, significa que Canela está amplamente sendo a bola da vez, sendo uma das cidades mais procuradas por moradores, tanto que uma casa para alugar se aluga rapidamente. É muita gente procurando casa para alugar. É gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Norte, de tudo quanto é canto, procurando casas em Canela. Aí tem que ter, como nós estávamos conversando antes, tem que cuidar para não se criar novos loteamentos clandestinos, novas áreas invadidas. Também falar um pouquinho do nosso trânsito. Eu acho que é de uma urgência agora de nós concluirmos. Agora abriu aquele novo mercado, dias. está dando um novo engarrafamento. As pessoas querem sair do mercado, os outros querem entrar no mercado, os outros querem vir ali da região do Eugênio Ferreira, do bairro cemitério, o mais popularmente conhecido. E está dando uma tranqueira ali, que não é fácil. Eu acho que logo, logo, vai ter que ser colocado tachões ali, como foi colocado aqui, em frente ao Super Porrageira. e as pessoas que saírem do bairro cemitério vão ter que vir aqui no posto sim, ali, sentido Canelinha, fazer o retorno. Porque, senão, não vai ter como. Mesma coisa, as pessoas que estão vindo do centro para entrar no mercado, elas vão ter que ir lá no posto sim e retornar. Porque não pode ficar parado no meio da rua, ali, trancando o resto de todo mundo. Então, vai ter que ser feita uma solução. E eu acho que, num primeiro momento, essa aí é a mais indicada. Não sou nenhum engenheiro. Eu sei que deve ter engenheiros de tráfico para orientar nesse sentido. E também essas pessoas do Eugênio Ferreira, ali, eles vão ter que achar uma outra saída, sair pela 7 de setembro, para não ter que fazer o retorno aqui naquele posto sim do Canelinha. Porque eu não vejo outra saída ali. Eu já acho, eu, Roberto, um absurdo que fizeram na frente da lotérica do conhecido como Isaías, que tem uma rótula 50 metros para frente ali, 60. Fizeram ali que o pessoal para no meio da rua, terminaram com os estacionamentos, em vez de forçar as pessoas a fazerem a rótula. O que seria o normal, faz a rótula, retorna, entra para a Vila Boeira, entra no Nidão. Ali no Nidão também é outro. Eles param no meio da rua para entrar ali no mercado e eles teriam que fazer a volta na rota. Por enquanto era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alberi Gavani Dias. Faço a presidência e utilizo a palavra. Recebo a presidência. Novos vereadores, vossas excelências, boa noite, assistência virtual, boa noite. Quero iniciar dizendo sobre o complexo ali de São Lucas, Vilaminar. Quando tinha mato, pessoas dependentes químicos ali, e lixo era Vilaminar. Agora é complexo Canelinha. Mas ali para mim é São Lucas. Vilaminar, pelo menos, era conhecido ali. Sempre conheci como Vilaminar. Mas como não há ainda um mapeamento dos bairros, se não me engano, tem 3, 4 bairros só por decreto, enquanto não viesse decreto delimitando os bairros, para mim ainda é São Lucas. Ou Vilaminar ainda. Mas de grande importância. Olha como era. Ainda não está bem como era. Foi limpo na época, aquele valão ali. Pode mostrar, Dudu, o restante. O que o vereador Danane mostrou, linda essa imagem. É que a comunidade precisa ali. Pode ir passando. Pode ir passando. Passa. Em 2015, era o Gilberto César, ainda o presidente da Câmara, quando eu fiz uma indicação para utilizar aquela área lá, para alguma coisa. Elencando que tinha 3 bairros ali, que podiam ser beneficiados, até mais de 3 bairros depois. Foi em 2015. Eu fiz um pedido ali. e, graças a Deus, 6 anos depois, aconteceu. Obrigado, Dudu. Pode deixar rodando. Não sei se pode deixar as fotos ali. Mas uma coisa que está acontecendo, administração e legislativo. Parece que estão medindo forças, com o legislativo e executivo. Porque duas ocasiões, essa e a da Rota Panorâmica. A gente teve que adivinhar que ia ter um evento ali na prefeitura. Da Rota Panorâmica, a gente soube na hora também. A gente foi lá, meio demitido, acompanhar a Rota Panorâmica. O outro agora do complexo. A Câmara não recebeu nenhum convite. Nenhum convite. E deveria. Nós ajudamos a aprovar as leis todas aqui. Todas as leis vêm para a Câmara para nós aprovar. Será que vão medir força com o Executivo? Então, nós temos força para isso. É só nos provocar um pouco. Nós temos. Eu acho que nós somos aqui boi de cabresto. Não somos mesmo. Isso é algo de grande importância e a Câmara de Vereadores devia estar participando desse evento. Seja representado pelo presidente ou por algum vereador. A vereadora Carla, na hora, adivinhou, foi lá e correu lá e participou. O que está acontecendo? O que está acontecendo que a Câmara de Vereadores não participa das grandes conquistas da nossa cidade? Nós aprovamos tudo aqui. As leis são aprovadas aqui. Todas. Então, o que está acontecendo? Acho que nós temos que sentar com o nosso prefeito, porque o prefeito é a autoridade máxima. Não adianta dizer que é culpa da empresa e não sei o que. Não. É culpa da autoridade máxima. Se acontecer alguma coisa minha, um convite que não for, é culpa do presidente, porque eu tenho assessoria para isso. E eu tenho que cobrar da minha assessoria isso. Se alguns vereadores foram convidados, não sei. Não sei. Só que a Câmara de Vereadores, na figura do presidente, ela tem que receber um convite e repassar para todos os vereadores. seja PDT, seja MDB, seja PSDB, todos têm que receber o convite, se não vai, problema. Ah, mas temos que evitar aglomerações. Duvido que não tinha mais de 30 pessoas lá dentro. O vereador, a Câmara de Vereadores estava lá. Tinha bastante gente, estava entupido. Médio, mas tinha bastante. Então, eu não sei o que está acontecendo. Os convites não estão vindo para a Câmara de Vereadores. Eu estou falando em nome dos vereadores, como o presidente. A Casa aqui está fazendo um belo trabalho. Vêm projetos aí de uma fogadilha, tem que aprovar logo. As comissões fazem um trabalho ali excepcional. Olho, analiso, para ajudar o prefeito, para ir para a votação, para votar. Nós estamos fazendo esse trabalho. Nós pensamos na comunidade. Agora, começa a sacanear gente aqui, vai ter troco. Não são um bambambã, não. Não são um bambambã. Aqui tem homens de bago roxo. Vamos respeitar. Vamos respeitar as entidades. Essa é a palavra do presidente, do vereador, que eu quero participar das grandes conquistas. Ou nós só vamos roer o osso e chega no lugar de comer a picanha e a gente fica de fora. E aparece um monte de pavão tirando foto, os pavãozão, que às vezes nem participaram do rito, mas estão ali. Tirando foto. A Câmara de Vereadores tem que ser respeitada como uma entidade que é séria. Séria. Não merece ser tratada como guri. Não merece. Eu sou do MDB, defendo o nosso governo, está muito bem, obrigado. Mas o que tiver que falar, eu falo. Eu não tenho rabo com ninguém. Não tenho rabo com ninguém. Esse é um alerta para a nossa administração. Vamos mudar o jeito de tratar a Câmara de Vereadores. Vamos mudar o jeito de tratar a Câmara de Vereadores. Aqui não tem guri, aqui tem homens. Homens de barba na cara, de netos, de filhos. Temos que ser respeitados. Esse é um recado que a gente dá para a nossa administração. Não é uma coisa absurda. É só arrumar o jeito de respeitar a nossa Câmara de Vereadores. Queremos participar das grandes conquistas. Por quê? Porque nós aprovamos os projetos aqui das grandes conquistas. Nós trabalhamos para aprovar os projetos. As comissões trabalham para aprovar os projetos. E seria muito importante a gente ser convidado para as grandes conquistas do nosso governo. Que nós trabalhamos, nós defendemos e vamos defender, com certeza. Esse é o recado para a nossa administração municipal. A rede de tratamento, a gente não falou no parque, tem uma rede de tratamento de esgoto ali, que é de grande importância. Agora já estão fazendo no Lago. Quantos anos para acontecer isso a rede de tratamento de esgoto no Lago? Vai acontecer. Em outros locais também. Isso é a preservação do meio ambiente. Isso é pensar também no meio ambiente. Nós estamos pensando. São grandes conquistas que a gente tem que participar, com certeza. Outra coisa que eu vi é uma reclamação e é uma coisa simples de se fazer. Vamos dizer, se tu atraso IPTU um dia, tu vai ter que ir na prefeitura para pegar outra guia. Ou no site, mas a pessoa idosa e coisa não vai conseguir entrar no site para tirar outra guia. por que o boleto já não aceita multos e juros? Vários boletos, se tu atrasou um dia, tu vai ali no banco, pode pagar no caixa eletrônica, ali já vem o juro, já calcula o juro automático, multa e juros. Uma coisa até eu vou falar com o Luciano, o secretário. Atrasou o boleto dois, três dias, tem que vir na prefeitura pegar outro boleto para pagar. Às vezes, uma pessoa idosa não consegue. porque o boleto já gera um multa e juros. Tem várias, isso acontece, as empresas têm isso aí. Então, a prefeitura também teria que ter isso aí. Atrasou o boleto, quando vai pagar atrasado, já calcula o multa e juros do boleto para a pessoa não precisar ir na prefeitura de novo, pegar outro boleto, outro transtorno, outro papel. É complicado. Ainda mais em tempo de pandemia, a gente tem que facilitar a vida das pessoas. Isso é muito importante. Obrigado, de novos pares. Devolvo a presidência. Assumo a presidência. Eu, vereadora Carla Reis, peço licença para fazer uso da palavra. Autorizo. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Emília. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo de casa. Boa noite aqui à nossa assistência. Bem, falando em conquistas, eu venho aqui com uma notícia que há tempos, desde que eu entrei nesta casa, e foi com esse objetivo que eu entrei na política. Todos sabem que eu trago uma bandeira. E aí, depois, conquistando essa cadeira aqui no Legislativo, também sempre falei que iria lutar por todas as bandeiras. Mas hoje trago uma notícia que me engrandece de alegria, que é justamente... E aí eu falo na questão da união, na questão de diálogos, na questão de conversas, que quanto mais a gente pode dialogar, conversar, trocar ideias, argumentar com respeito, mostrando valores, mostrando a importância, a gente consegue sempre dar um passo a mais. E a notícia que eu trago aqui, nós sabemos que o nosso teatrão está abandonado há muito tempo, não é de agora. E sabemos que foi aberto um edital, o qual nós tínhamos, tempos atrás, interesse da Ops, mas soube por intermédio, não sei se isso é verdade ou não, mas soube por intermédio de outros colegas, que, por fim, na época, perdemos a Ops para Gramado. A Ops vai estar construindo um teatro na cidade vizinha. Depois disso, ficou parado o projeto, e agora sabemos que, no dia 25 de junho, foi aberto um novo edital para o teatrão, onde não houveram, então não apareceram interessados. E hoje recebo a notícia de que a Secretaria de Turismo e Cultura, através do secretário Ângelo e o nosso querido Eduardo, juntamente com o prefeito, vão revitalizar o teatrão. Hoje, nesse exato momento, o secretário já está em reunião com empresários aqui da nossa cidade, onde está indo buscar parcerias para que possamos estar restaurando o teatrão e para que a nossa classe cultural possa estar reutilizando novamente. Então, até estava conversando com o Dudu antes, onde o teatrão vai estar sendo revitalizado. Hoje, à tarde, já estiveram lá, analisando, vendo o que precisa para que o teatrão possa voltar a ter vida e ter a arte, mais uma vez trazendo os nossos artistas mais uma vez a se apresentarem, a fazer projetos. E aí está mais uma oportunidade que possamos estar fazendo projetos e apresentando para o nosso município. também, dentro da... Eu sempre digo, eu não trazia projetos e assuntos culturais justamente pela questão que a gente estava passando, pandemia e tudo mais. Mas agora, com o pessoal, tendo essas vacinas, a gente, saindo dessa tempestade, a gente já pode começar a pensar aí porque Canela não pode parar e a gente precisa pensar no futuro. Também, na sexta-feira, está indo para o site da Prefeitura o cadastro cultural, tanto para entidades quanto para pessoas físicas, para os artistas, enquanto da sociedade civil, para justamente a gente ter esse cadastro de quantos artistas, para a gente ter um levantamento de quantos artistas nós temos no nosso município, em cada segmento. Até para que o Departamento de Cultura, daqui a pouco, vem um empresário de fora, que a gente sabe que está tendo bastante, vem um empresário de fora e quer saber quem pode ser contratado para fazer um espetáculo de dança, um espetáculo teatral, ou até mesmo artesãos, artistas plásticos, fotógrafos, enfim. Então, para que isso tenha esse levantamento também de quantos artistas nós temos aí no nosso município, para que a gente possa ter esse cadastro. Também, recebi várias ligações na sexta, no final de semana, referente ao diálogo do governador, referente ao projeto do SEDAC, do Auxílio à Classe Cultural, onde a prefeitura tem que se cadastrar. Então, amanhã, fui atrás disso também, já cobrei o secretário, cobrei o Eduardo, e amanhã o Eduardo vai estar participando de um curso online, onde vai estar especificando todo como é que a prefeitura, como é que o município precisa, quais os passos para que o município se cadastre, para que depois os artistas aqui, para serem beneficiados com o auxílio, possam estar se inscrevendo. Então, esse é o retorno que eu tenho para dar a todos os artistas que me procuraram para saber da questão da inscrição do SEDAC. E fico feliz com a questão do teatrão, que mais uma vez vai ter vida, trazendo a parte cultural. E aí entro no assunto da Fundação, onde eu li no jornal, que a Fundação está encerrando suas atividades. Por um lado, me deixa também triste essa notícia. A Fundação tinha o papel ainda de nos mostrar em projetos culturais, mas tenho certeza que não vai parar por aí. Quero falar da questão que eu tive no gabinete do prefeito, na inauguração, na entrega das chaves do parque ou do centro, do grande centro esportivo, lá do bairro Canelinha, do bairro São Lucas, do bairro Miná, do bairro Vila Irma, de todo aquele complexo. E eu recebi. Eu recebi o convite através da assessoria de imprensa da prefeitura, por WhatsApp. Então, estive na sexta-feira no gabinete do prefeito, até eu estava indo lá para o local, no bairro. E aí, depois que eu vi que era via Facebook, então, vim para o gabinete do prefeito. E eu fico muito feliz por estar fazendo parte desta história. Eu sei que lá atrás, como o mesmo vereador Alberi colocou aqui, lá atrás, a gente estava lutando por esse projeto, outros colegas vereadores que passaram aqui na administração passada, votaram, e hoje é um projeto que se realiza. Então, parabéns a toda a comunidade, a comunidade precisa desse carinho, a comunidade precisa deste respeito, a comunidade precisa desta valorização. Então, parabéns aos colegas vereadores que aprovaram o projeto, parabéns à administração, parabéns ao prefeito mais uma vez. E eu vi a emoção de quando o prefeito falava do projeto, da realização. E é desta forma que eu vejo que nosso município, que Canela, precisa da segmento, buscando projetos, buscando parcerias e realizando. Porque tem muito ainda a ser feito, muito já foi feito e muito ainda precisamos fazer para que a gente possa estar dando à comunidade tudo que a nossa comunidade merece. Deixe-me ver aqui. Por enquanto é isso. Agradeço. Boa noite a todos. Cumprimentando o presidente, cumprimento aos demais vereadores, vereadoras, quem nos acompanha de casa e assistência. Vereadora Carla, eu peço a indicação, a inclusão da indicação número 389, por gentileza, da qual falarei em breve para os colegas vereadores. Eu, quando eu iniciei a minha ideia de poder concorrer a vereador, eu sempre fui um... me questionei e sempre conversei com, enfim, empresas, se haveria alguma forma de a gente levar essa busca, essa seleção que é feita, para dentro dos bairros. Sabe que isso é uma coisa que eu sempre imaginei, fazer um, não vou dizer feirão, mas em cada bairro, fazer num final de semana, a cada quatro, cinco meses, que as empresas fossem para dentro do bairro. Que elas fossem lá, a gente arrumasse um espaço e ali eles colocassem as vagas para que a gente possa, para quem mora no bairro fosse ali e já se informasse. E se tudo der certo, pudesse sair dali contratado. Eu até pensei em fazer uma indicação, pensar num projeto, mas eu não quero fazer indicação e muito menos qualquer tipo de projeto. Porque eu acho, vereador Danane, que muitas vezes a gente não pode repassar o problema para o executivo ou a solução. A gente pode fazer por aqui mesmo. A gente pode buscar parceiros que resolvam o problema, independente do poder público. E no sábado, eu conversando com dois amigos, o Ronaldo de Paula, que é o presidente da SIC, o Ângelo, que são amigos já de longa data, nós resolvemos dar o primeiro passo para esse projeto. É um projeto sem vinculação partidária ou política, mas que vai precisar muito contar com o apoio dos colegas. Que é justamente isso, levar, construir pontes para dentro dos bairros e lá dentro levar as empresas e a capacitação. De pronto, esses dois amigos, o Ronaldo e o Ângelo, concordaram. E nós decidimos, vereador Gralha, começar pelo bairro Santa Marta. Mas antes de chamar as empresas para fazer seleção, vereador Jefferson, nós vamos propor dois ou três dias, aí nós estamos vendo os profissionais que irão lá compor, a gente vai fazer uma atualização. A gente vai abrir para o bairro para que um número X de jovens, enfim, pessoas, possam lá durante uma noite aprender como se faz um currículo, como se apresenta durante uma seleção de emprego e escutar da voz de quem contrata o que é necessário. Porque muitas vezes se tem a noção de que é só o estudo que vai fazer a diferença, mas não, muitas vezes a vontade vai contar mais do que o estudo. A vontade de aprender e a vontade de engajar. Então, a partir de julho, eu acho que lá pelo dia 20, eu quero contar com o apoio dos vereadores que moram no bairro Santa Marta, que juntos, esse não é um projeto meu, nem do Ângelo, é um projeto de canela, é um projeto nosso. E eu gostaria muito de contar com o apoio de vocês dois, para que lá a gente possa ver um local, e fazer nesses três, quatro dias, palestras, uma, vamos dizer, não vou dizer uma aula, mas seria como se fosse esse pessoal contando um pouco, dando algumas dicas, para que daí em agosto, conversando com algumas agências que contratam, com algumas empresas, levar lá para dentro do bairro, no sábado, o dia inteiro, arrumar as mesas e colocar as vagas abertas, a pessoa vai ali, já preenche a ficha ali, e se tudo der certo, quem sabe já pode ser contratado. Porque, digo para vocês que vagas têm. Vagas têm. Aonde eu vou, pessoas dizem, eu preciso contratar, eu preciso contratar, eu preciso contratar. Só que a gente precisa conectar essas fontes. A gente precisa ligar um no outro. E contar só com, levar mais uma demanda para o Executivo, fazer mais uma indicação, esperar que seja feito um passo. Não é o caminho. A gente está aqui para também resolver problemas. Porque se fosse somente para falar, indicar e mostrar, a gente podia fazer um resumo da semana e largar. Mas eu acho que a gente precisa é ter ação. A gente precisa é, é juntar, caminhar e fazer acontecer. Essa indicação, a 389 que eu faço, vem justamente nesse caminho. Hoje, nós temos um problema, que são os loteamentos fechados, que existem áreas públicas internas com controle de acesso. O que acontece? O loteamento hoje, ele, como o Laje Pedra, o Quinta da Serra e tantos outros, existem áreas públicas dentro desses loteamentos. E tem a questão que é ser resolvida o quê? O controle de acesso às guaritas. Os loteamentos, obviamente, querem fazer esse controle, mas tem a questão da área pública interna. Aí eu faço uma indicação e por que daqui a pouco não pensar em fazer uma contrapartida, um acordo, onde esses loteamentos poderiam muito bem que fosse criado um fundo por esses loteamentos, fundo específico, com finalidade, para que a gente possa, quem sabe, arrumar o Parque do Palácio, fazer uma utilidade pública com esse fechamento controlado. Hoje nós temos o Parque do Grande Canelinha, São Lucas, o Parque do Lago, o Parque aqui do Palácio. E por que não fazer? Por que não trocar? Olha, vocês ficam com essa área pública, internamente no loteamento de vocês, vocês podem fazer o acesso controlado, mas como contrapartida, vocês vão ajudar a manutenção, a fazer a manutenção e revitalizar, como o Parque do Palácio. Daqui a pouco, a gente pode pensar, junto com o Executivo, se não for em dinheiro, pode ser em mão de obra. O vereador Velhinho sabe, os loteamentos, todos eles têm mão de obra para roçar, para construir, para fazer. Por que daqui a pouco não esses condomínios, loteamentos, entre eles, não montarem a forma como vai ser feito? E a gente trazer o benefício para todas as pessoas? Porque essas áreas públicas que estão dentro dos loteamentos são as de preservação, áreas que não são utilizadas, nem devem ser utilizadas. Agora, os parques públicos são. E o Poder Executivo não tem condições de financiar isso. Porque a gente precisa ter dinheiro para a saúde, precisa ter dinheiro para a educação. Então, que a gente arrume uma forma de financiar. Que a iniciativa privada, como fez no Parque do Lago, o vereador Danane, faça a mesma coisa no Parque do Palácio. E não está longe de a gente conseguir isso. Não é nada impossível que eu estou sugerindo aqui. Mas eu faço a indicação com a sugestão. Eu faço e, se quiserem, vão à frente, a gente contata os loteamentos, podemos fazer a reunião e ver a possibilidade de fazer esse acordo. Eu acho que seria como uma luva. O Poder Executivo teria, a cidade teria um financiamento para manutenção, revitalização e também obras de parques tão importantes para a nossa comunidade. Aí que eu digo que a gente tem que sempre incentivar a iniciativa privada que cresça cada vez mais para que possam, sim, reverter em benefício próprio. Também conversei, nessa parte de atualização, estou vendo junto com a SIC, que a gente faça uma atualização dos guias, motoristas, táxis e Uber. Uma atualização turística da nossa cidade, que a gente possa fazer umas quatro, cinco noites. Já conversei com o guia Reginato, Ia Ítalo, Sidney, que são parceiros e têm vontade de entrar nesse projeto. Que a gente possa fazer algumas noites e atualizar. Um Uber pega um passageiro, sabe como falar sobre canela, um taxista, sobre a população, sobre os pontos turísticos, sobre a história de canela. É isso que eu acho importante. Toda vez que um turista entra num carro, seja um táxi, um Uber, ou uma agência, que o motorista, não estou falando aqui um curso Embratur, agora é Cadastur, mas sim um curso de atualização da nossa cidade. Quais são os pontos turísticos? Por que um bairro lá se chama isso? Porque o bairro aqui se chama disso. Então, eu estou propondo junto com a SIC que a gente faz. Mas volto a reiterar, o nosso papel como vereador é muito mais, não é só levar demandas e indicar, nós precisamos também agir. Boa noite. Com a palavra, vereador Emília Guedes Fulcher. Boa noite, senhor presidente, colegas aqui presentes, vereadora Carla. Boa noite a todos que estão nos assistindo de suas casas. Vereadora Alberi, eu quero te dizer que eu também recebi o convite sobre a inauguração do parque do bairro lá pela internet. E eu assisti pela internet porque eu entendi, esse convite veio através da assessoria de imprensa do prefeito, dizendo que nós participaríamos via internet. E assim, eu fiz. Participei, parabenizei, comentei os investidores ao prefeito pela grande ação que estava acontecendo no nosso município. Mas também eu recordo que quando aconteceu o encontro da Rota Panorâmica, eu também não fui convidada. e daí um colega vereador que aqui está, me disse, não, Emília, nós estamos indo para lá, é impossível que só tu não vá ir. Sabe, eu fui de Caruda e fui assistir, cheguei lá, estavam todos lá. Então, assim, fica aqui a minha reclamação e eu tenho certeza que não vem do prefeito. Porque o prefeito, ele esboça a felicidade de nos ver participando de todos os encontros que estão sendo realizados. Mas eu senti que está acontecendo isso e quero deixar aqui a minha contribuição junto à tua fala. Também essa semana, eu estive visitando o secretário Luciano Melo. Era uma visita totalmente informal, mas gostei muito da conversa, porque é um dos secretários que pouco a gente busca e pouco tenta entender do trabalho dele. A minha intenção era saber como é que foi após a prorrogação do refis aqui dessa casa. E realmente, muitas pessoas, pelo que o secretário me passou, não tinham feito a adesão do parcelamento. E é de grande importância que todos busquem esse parcelamento, que tentem se colocar em dia, porque hoje as pessoas não estão trabalhando, mas amanhã já volto o trabalho e as pessoas precisam estar com as suas casas em dia sem correr risco de vir perder as suas casas. Quero aqui também parabenizar o nosso colega, o vereador Alfredo. E como é importante a capacitação, Alfredo. Eu conheço bem os bairros, eu vivo nos bairros no dia a dia e sei da importância de ver gente assim, eu quero trabalhar, eu fui até lá, mas eu não estou capacitado. Isso te dói na alma de você ver as pessoas querendo trabalhar, mas não tem a qualificação. E daí o que acontece? As empresas precisam do funcionário qualificado e vão em outra cidade buscar. E nós continuamos aqui com os problemas, com as dificuldades e quem fica recebendo são as pessoas que vêm de fora. mas parabéns por essa grande indicação que você está fazendo e o resultado que você mesmo falou. Você não está indicando, você está buscando resultado. Eu digo para você que eu também faço isso e vocês são prova que nós estamos trazendo investidores aqui para a Canela, onde vai acontecer um grande loteamento com mais de 500 casas populares. Eu não fiz nenhuma indicação porque eu preciso ter certeza que isso vai acontecer. Já fizemos várias reuniões com o prefeito, com o meio ambiente e já estamos protocolando o novo empreendimento em Canela para mais de 570 casas populares. Pessoas que hoje pagam 600, 800 reais de aluguel, esse mesmo valor vão pagar as suas casas. Então, assim, é todos fazendo o que é possível. Eu vejo que nós conseguimos fazer muita coisa, basta nós irmos atrás e ouvir a comunidade. Eu canso de ver as pessoas dizendo se eu não conseguir nada, eu vou ter que invadir. Gente muito honesta dizendo eu não consigo pagar o aluguel de 1.500, 2.000 reais. Então, esse investimento é uma empresa de investidores de fora que vem construindo Canela, Gramado, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, casas de grandes padrões. Mas eles pensaram, vamos pensar também nas pessoas que mais precisam, nas pessoas que trabalham. E vai acontecer. Eu estou muito feliz com isso. Tão logo vou trazer o projeto aqui para ser visto pelos colegas. E, com certeza, depois de estar tudo concluído, que realmente é o futuro de Canela. Quero agradecer ao secretário adjunto, Mário, nosso grande Mário da Saúde, que vem fazendo um trabalho de destaque. Essa semana eu tive um problema muito sério com uma pessoa que me procurou e assim, era um caso sério mesmo. E o Mário foi para a linha de frente, não teve problema, fora de horas e a gente conseguiu auxiliar essa pessoa. Então, Mário, está fazendo a diferença? Vai aqui o meu agradecimento e os meus parabéns. Continue assim. Também a funcionária do hospital, a Joselka, que também não mede esforço, não tem hora, e ela vai para a linha de frente e consegue resolver. Ela diz, muitas vezes, o prefeito, o interventor, nem fica sabendo do que a gente faz. Mas não precisa. Só fico sabendo se não resolve. Quando resolve, tudo bem. É esse tipo de pessoas que nós queremos trabalhar. meu agradecimento de coração ao Ratinho. Na semana passada, eu e o Roberto Danani falamos sobre a Solão Padilha lá no São Lucas, que estava intransitável. E o Ratinho prontamente foi lá e asfaltou. Passa as fotos aí, Dudu. Até para os colegas verem. Não é asfaltada, ela foi só recuperada. Ela está programada para ser asfaltada, mas no futuro. olha como ficou. Eu passei ali, os buracos são tanto que eles tiravam a direção do carro da mão da gente e ficava pulando de buraco em buraco. Uma maravilha. Ficou. Muito obrigada ao secretário por mais essa iniciativa. Eu estive visitando através de um convite que eu recebi de dois colegas, o Carlos e o Diego do Chacrão. Eu sei que muitos dos colegas já falaram aqui, continuam falando, mas eu fiquei muito triste de ver a realidade do Chacrão. Gente, é como dizem, é praticamente um povo abandonado. aquela sede do Chacrão lá. Dá dó de ver o investimento que foi feito naquela estrutura de ferro que lá tem e está totalmente abandonada. O campo de futebol, os vestiários, os cavalos, tem cavalos lá dentro. O pessoal usa. O campo é impossível de ser usado. Então, está faltando manutenção, está faltando alguém olhar com carinho para aquele povo lá que tanto necessitam. E é um povo muito acolhedor. Eu passei o dia lá, passei a meio-dia e assim, muito bem acolhida em todas as casas e todo mundo dizendo, olha, a gente precisa de estrada, a gente precisa de esgoto. As ruas, não tem uma rua no Chacrão que está asfaltada. Então, assim, vai aqui o meu pedido ao prefeito. Vou fazer indicação, sim, mas também vou tentar ajudar a buscar alguma alternativa ou até mesmo alguma emenda parlamentar que possa auxiliar aquele povo. Porque é um povo que merece. São pessoas, tem uma guria que trabalhou comigo a vida toda, ela tem 40 anos de trabalho no hospital. Toda vez que chove, a água enche a casa dela de água. Então, nós não podemos viver com isso sem ter uma indignação. deixo aqui o meu abraço a vocês colegas que tiveram essa iniciativa de vir aqui me buscar para que a gente fosse dar uma volta lá no bairro. A vacinação. Amanhã é meu dia. Faço a segunda dose. Doutor José Velhinho Pinto. É uma expectativa que a gente cria. E eu digo aqui porque eu quero servir de exemplo para outras pessoas que fizeram a primeira dose e não estão indo buscar a segunda dose. No outro momento eu falo. Obrigada. Com a palavra, o vereador Jefferson de Oliveira. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, assistência virtual aos servidores da casa. Primeiro eu quero fazer a parte boa da fala que é elogiar eu acho que é uma pasta que todos aqui têm visto o esforço que é a Secretaria de Obras elogiar aí o trabalho da Secretaria de Obras porque a gente sabe que a estrutura realmente é deficitária e hoje eles fizeram um excelente trabalho no Maredial lá e a gente também tem que reconhecer a gente mostra cobra e quando vai lá e faz a gente vai lá e elogia. Embora a gente saiba que essa é a função do poder público mas eu acredito que elogiar o fato de atender o vereador na questão de que o vereador vai lá e mostra porque afinal somos nós que somos cobrados. eu acho que ficou para mim aqui nessa casa fazer a parte chata que é falar de política sabe aquelas coisas que todo mundo fala na roda de bar que todo mundo fala lá no café no ginásio na rua mas parece que aqui as pessoas não falam parece que aqui não existe isso e eu quero falar eu quero falar um pouco sobre política coisas que estão acontecendo na cidade que as pessoas às vezes fazem questão de não admitir então as pessoas que estão ouvindo essa fala hoje por favor observem bem para que eu não seja mal interpretado eu quero dizer aqui para o vereador José Velinho Pinto que eu acho que o senhor tem todas as condições de ser prefeito em 2024 se o senhor ainda tem intenção Canela confia no senhor eu quero dizer para o Gilberto César vice-prefeito na figura do PSDB aqui que eu acho que o Gilberto César tem todas as condições de ser prefeito dessa cidade eu quero dizer aqui que o secretário Marcelo Sabe tem um apelo popular na rua incrível e eu confio na figura dele para ser prefeito dessa cidade eu quero dizer aqui também que o secretário Ratinho eu confio em entregar a cidade na mão do secretário Ratinho para ser prefeito em 2024 presidente do partido MDB Vilmar de Santos na minha opinião uma das pessoas que mais tem condições de ser prefeito nessa cidade Luciano Melo bagagem administrativa conhecimento vereador secretário por diversas vezes assim como Vilmar mas eu quero dar um recado nessa noite aqui para os as gralhas azuis da política eu vou explicar não tem nada a ver a referência com o sobrenome do vereador gralha mas a gralha a gralha azul da política a gralha ela tem um ela ajuda na natureza o que que ela faz ela come enche a barriga pega o pinhão desce e enterra e ali instintivamente sem saber ela está plantando araucária mas na cabeça dela ela está com medo de passar fome e o meu recado hoje para as pessoas que estão preocupadas com quem vai ser o prefeito dessa cidade em 2024 estão sendo as gralhas azuis da política estão preocupados com a barriguinha para depois de 2025 gente não foi para isso que o povo nos escolheu e não foi para isso que o prefeito Constantino escolheu essas pessoas que estão no governo seja CC seja concursado que tem FG ou sejam pessoas que foram escolhidas não foi para isso o prefeito Constantino escolheu pessoas para tocar e ajudar a administrar essa cidade e fazer essa cidade crescer nós temos seis meses de governo e tem pessoas preocupadas com quem vai ser o prefeito dessa cidade será que é isso que a população quer eu vou fazer um desafio para essas gralhas azuis da política que eles peguem uma prancheta um papel vão para frente do Banrisul amanhã ou lá para frente da Paludo e façam uma pesquisa lá quer que o povo quer que seja o prefeito eu duvido que não vão apanhar lá porque a população não está preocupada com quem vai ser o prefeito em 2024 a população está preocupada sim com a cidade agora estamos preocupados nós que estamos envolvidos na política e eu não estou generalizando alguns de nós as pessoas que estão militando mas será que é tanto medo de perder o cargo que estão preocupados com quem vai ser o prefeito em 2024 essas coisas me revoltam e me revolta a passividade que se tem de não se falar nisso está na hora de a gente decidir quem vai ser o prefeito eu falei aqui eu não sei se os senhores concordam mas nós temos bons nomes na cidade então não vai faltar candidato então podem ficar tranquilos eu estou falando isso porque eu tenho visto esse burburinho eu tenho visto essa mazela da política as raposas as velhas raposas da política preocupadas com o que que vai acontecer em 2025 a população está esperando uma atitude nossa agora nossa e dessas pessoas que estão no governo de serrar a fileira do lado do prefeito Constantino e tocar essa cidade fazer o que foi nos imputado nós não estamos aqui para ficar quatro anos decidindo quem vai ser o prefeito nós não estamos aqui para se preocupar quem é os 11 que vão sentar nessas cadeiras em 2025 senão nós vamos deixar de fazer o nosso trabalho agora essa é a minha revolta porque parece que essas pessoas parece que essas coisas as pessoas têm medo de falar nós precisamos ter mais maturidade política para discutir essas coisas também em público porque se o vereador vem aqui e critica o governo e no outro dia vão passar uma patrola em cima dele então não pode falar mais nada e se ele vier aqui elogiar aquelas pessoas que gostaram da crítica vão ligar o jefe mas semana passada estava metendo o pau no governo hoje está puxando o saco não gente isso chama maturidade nós temos que ter mais maturidade política para discutir essas coisas e eu vou sim identificar essas coisas e trazer a público aqui as pessoas não tem coragem de dizer mas eu tenho as pessoas ah com o Vilmar nós não ganhamos uma eleição com o Ratinho nós vamos ganhar vocês estão deixando o José Velho Pinto crescer demais ah o Alfredo alguém aqui tem algum problema com o vereador crescer eu quero que todo mundo consiga crescer e produzir coisas boas para essa cidade eu não estou preocupado se o Roberto Danani vai crescer e se ele vai conseguir ser um vereador melhor do que eu se a população me tirar daqui daqui quatro anos por falta de competência beleza que não pode me tirar por falta de vergonha na cara não pode a população me tirar daqui dizendo que eu fui um covarde que eu não falei as coisas que eu tinha que falar PSDB vai provavelmente eleger o vice-prefeito Gilberto César ano que vem deputado tem um nome dentro do PSDB crescendo para ser o prefeito dessa cidade agora nós vamos ficar aqui preocupado com as pessoas que estão crescendo eu ouvi coisas assim ah estão deixando o José Velho Pinto crescer estão deixando o vereador Alfredo crescer gente que pequenez nós não podemos deixar isso acontecer com a nossa cidade nós não podemos deixar isso acontecer com a nossa cidade tem uma história muito linda na Bíblia que diz que tinham duas mães dormindo com seus dois filhos e uma rolou e sufocou e matou o seu filho e rapidamente ela foi lá e pegou a criança morta botou do lado da outra mãe e pegou a viva e aí o que que aconteceu o sábio veio e disse bom já que vocês estão brigando por esse filho vivo aí então me dá a espada eu vou partir no meio e vou dar metade para cada uma e a mãe verdadeira disse não pode dar o filho para ela está na hora das pessoas que gostam dessa criança chamada canela parar de olhar para o seu umbigo e deixar a cidade andar porque senão nós não vamos a lugar nenhum eu não fui grampeado naquela cadeira de vereador ali pode vir outra pessoa e assumir daqui quatro anos agora eu vou sentir muita vergonha na minha cara se eu não falar as coisas que tem que ser falada aqui e se eu não lutar por uma canela melhor porque eu quero andar os outros anos da minha vida que tomara que Deus me dê muitos de cabeça erguida nessa cidade e essas pessoas que estão comendo dos meus 800 votos junto ao governo vota o dedinho na moleira vão fazer essa cidade andar junto com o prefeito e vão parar de se preocupar com o que vai acontecer em 2025 por favor espero que eu não seja mal interpretado aqui e que amanhã não tenha mais gente me ligando obrigado senhores com a palavra o vereador Jerônimo Terra Rolim cumprimentando então o nosso presidente eu cumprimento aos demais colegas e toda assistência que nos ouve virtualmente porque as sessões são transmitidas apenas online para quem vem acompanhando a sessão então aí e está assistindo pelo facebook da câmara preciso só fazer algumas referências em alguns assuntos que os vereadores comentaram reclamação de que não foram convidados para a inauguração da rota panorâmica ou foram convidados por meios tortos nós do PDT nem sabíamos de nada estamos sabendo pela imprensa a questão da rachadinha que ninguém comentou eu ainda estou com poucas informações vou deixar para a semana que vem e a vereadora Carla tocou ali no assunto que parece que o executivo vai assumir a reforma do teatrão olha esperamos que sim porque em 2017 foi feito um excelente trabalho legislativo o vereador Ismael tomou a frente desse projeto foi elogiadíssimo o projeto lei aprovado unanimidade infelizmente estamos em 2021 e nada acontece com o teatrão de Canela eu torço para que o Ângelo consiga fazer essa recuperação sim só quero saber a forma inclusive legal de fazer isso para a gente poder acompanhar bom senhoras e senhores eu preciso iniciar então dizendo presidente Alberi é que com grande surpresa eu recebi muitas manifestações durante a semana por eu não ter usado a palavra na semana passada durante a sessão me deixou um pouco sem entender porque vereadores de outros partidos muitas vezes não usam a palavra fazem online e não se manifestam e não são indagados e a gente eu fui bem bastante questionado por amigos por curiosos por alguns interessados alguns preocupados até pela imprensa eu agradeço a manifestação ela me deixou bastante surpreso eu não entendi mas eu como teve uma repercussãozinha eu vou trazer esse feedback aqui então para a comunidade senhoras e senhores porque a gente está aqui toda segunda-feira a gente vê por exemplo o nosso presidente Alberi descascando a prefeitura sentando a lenha como se diz no popular e reclama que falta comida e reclama do CRAS reclama da assistência social e a falta de regularização das áreas e fala mal das obras no centro e fala mal que falta remédio e hoje reclamou da atitude do executivo que como o presidente ele está certo o presidente Alberi é uma autoridade não querem convidar o Jerônimo os vereadores do PDT por pura politicagem é a cara desse pessoal que está na prefeitura agora o Alberi é o presidente mas o vereador Alberi ele senta o pau na prefeitura toda segunda-feira e fica todo mundo quieto ninguém fala nada nada, nada, nada aí quando eu falo das improvidades da corrupção da incompetência dessa prefeitura que tudo é um pouco mais técnico ela não consegue dos casos de desvio de alimentos de desvio de material do hospital falta de alimento em escola infantil comprovada aí chove o exército do PMDB chove o exército de mãe de CC desesperada certo pelo cargo me ofendendo aí me chamando sem vergonha baixando o nível comigo mas que isso senhoras e senhores isso acontece porque a prefeitura é conivente com a corrupção ela fica quieta com o CC da prefeitura envolvido com o desvio de materiais no hospital ela fica quieta com o IPTU fake ela fica quieta com a improbidade administrativa dentro da procuradoria geral do município de canela ela fica quieta com a sacanagem que fazem em parque municipal com o CC aí eu digo sabe a gente tem que debater com esse exército e um assunto que eu não comentei semana passada que eu não usei a palavra eu fiz um pedido que vem um cópia das atas escolares da escola principalmente da Serafina Saibit porque parece que estão fazendo reuniões intimidando professores sobre o caso da falta de alimentos e parece que o meu nome inclusive é citado e escrito em ata então nós vamos ver que eu quero levar isso para a promotoria também porque por incrível que pareça vendo manifestação de umas mães de CC aí desesperadas que acham que as filhas vão perder emprego não ofender o vereador aqui que parece que acreditam que é mentira que não faltou alimentos quando está comprovado confessado pela própria escola a prefeitura me faz uma live mentindo eu quero saber inclusive nas minhas indicações se vão hoje aprovar porque isso é o que eu estou falando aí as do vereador aprovam todas as indicações dele inconstitucionais impossíveis aprovam tudo as minhas é sempre assim põe essa de lado do Jerônimo vamos votar a parte do Jerônimo não do Jerônimo não e vão e votam contra olha aquela que os vereadores votaram contra de fechar a escola com surto de covid de oito funcionários aí um argumento que me usaram aqui e aí na câmara também saiu ontem teria que fechar a câmara meu Deus gente meu Deus as minhas daí são atacadas é toda segunda isso do que acontece senhoras e senhores a gente cansa hoje e agora recebi uma outra denúncia no almoxarifado da prefeitura tá indo pedindo informações aí pra mim depois eu vou comentar nos cinco minutos e eu quero saber o que tá acontecendo no almoxarifado porque o que que a gente vê o modus operandi dessa administração aí o que que eles fazem quando eles descobrem que tem ali o camarada deles roubando desviando furtando fazendo sacanagem fazendo improbidade eles não fazem PAD que é o processo administrativo disciplinar eles não fazem uma sindicância pra apurar eles desviam o camarada de setor eles tiram os caras de comissão eles tiram o servidor concursado colocam só o CC deles e deixa fazer aí pra não chegar na chefia e não dar problema eles tiram o cara dali e abafam ou vocês têm ouvido falar alguma providência da prefeitura quanto ao caso do IPTU falso do desvio de materiais do hospital da improbidade administrativa dentro da procuradoria geral do município senhoras e senhores eu falo sobre isso porque essa é a função de vereador só que quando eu faço isso eu sou atacado enormemente o vereador velhinho ali semana passada eu não usava a palavra deve estar cansado sempre trazendo questões de imobilidade urbana e os entendimentos dele de política que eu posso concordar ou não não é a questão porque eu respeito ele como vereador ele até elogiou o secretário semana passada coisas que eu se eu pudesse olha velhinho acho que não deveria mas ele elogiou o secretário é a liberdade do velhinho e o que ele recebe em troca os caras detonando ele falando mal aí um cara que foi três vezes prefeito precisa estar usando a palavra para trazer soluções para a canela e ficar sendo ofendido por essa corja desse partido que usa a internet para nos ofender e nos atacar gente que fica tentando desvirtuar a função do vereador gente tem a função do vereador é legislativa fiscalizativa essa que eu exerço agora fica isso ficou forte na campanha eu não entrei nesse mérito que eu fiz campanha para mim não para falar mal dos outros a máfia do história das emendas essa história de emendas gente 90% é mentira as emendas eles destinam deputado federal deputado estadual destino não sei o que na hora de tempenho pagamento entrar no caixa pouquíssimas entram a maioria absoluta não entra isso acontece em esfera municipal federal estadual dou um exemplo eu destinei emendas do orçamento para escolas com CPM regularizado para castração municipal para posto de saúde contratação de médico e a prefeitura não usou nada ela pegou e decidiu usar no hospital e passar para o hospital então essas questões de emendas e eu fui nas escolas e fiz reuniões e disse que ia ser pago etc e não foi nada pago depois eu tive que ir lá e pedir desculpa para todo mundo então essa história das emendas ah o outro trouxe emenda gente que acha que ser vereador é trazer emenda é porque não sabe fazer o trabalho de vereador legislativo técnico fiscalizativo isso a função do vereador é essa o cara trouxe uma emenda nossa parabéns show de bola eu tenho muito trabalho voluntário que não cobre pelo hospital principalmente assim a gente faz muito trabalho legal como pessoa ok mas não como vereador eu não estou ali como vereador o vereador é trabalho técnico quem não consegue fazer trabalho técnico tem que se apoiar nas tais emendas e podem ver vão atrás dessas emendas que anunciam tanto se perguntam e vão nos locais que foi paga deixa eu ver o empenho deixa eu ver se entrou no caixa eu desafio vocês senhoras e senhores não é assim que funciona e outra coisa que eu sempre defendo trazer emenda para Canela muito legal que bom as que entram ótimo Canela tem um orçamento de quase 200 milhões de reais nós temos um orçamento para fazer a cidade andar ela não anda porque ele mal aplicar esse orçamento que é uma prefeitura meio corrupta que se envolve com ilegalidade nada faz e não vê para o social acham que fazer um asfalto resolve quantas pessoas estão no esgoto hoje os vereadores falavam de gente no esgoto e a gente cansa sessões atrás eu fui humilhado fui ameaçado de ser caçado fui humilhado por ter estudado porque fui estudar por ser advogado sendo ofendido e debochado senhoras e senhores a gente cansa e é por isso que eu não usei a palavra semana passada e os 4.500 4.600 reais que é o soldo do vereador que entra por mês entra para quem não fala nada ou para quem só fala abobrinha ou para quem só traz indicação inconstitucional ou para quem é ofendido como eu então eu prefiro receber o valor e não ficar sendo ofendido nas redes no facebook agora dentro no facebook da câmara está cheio de gente me ofendendo cheio não aquele um de sempre ou um ou dois que vão ter as respostas logo em breve mas para que? vale o valor de 4.500 4.600 para isso não vale e eu faço trabalho legislativo e assim técnico legislativo inclusive trago de novo exemplo daquela emenda que eu fiz para dinheiro privado que vai entrar para a prefeitura na liberação da parte do hotel no laje eu apresentei uma emenda para a segurança pública construir a nova delegacia os colegas vereadores reprovaram o trabalho técnico legislativo eu faço o problema é quem desvirtua a função de vereador o problema é esse executivo que não está dando exemplo muito obrigado senhoras e senhores com a palavra o vereador José Velinho Pinto alô está funcionando aqui está bem boa noite aos vereadores uma saudação ao nosso presidente vereador Alberi demais vereadores eu quero primeiro nessa manifestação de hoje mandar um abraço para o meu amigo Jefferson Jefferson eu quero dizer que eu a gente conhecia muito pouco em verdade antes desse trabalho legislativo conjunto que estamos tendo mas uma das agradáveis surpresas surpresas não os agradáveis relacionamentos e eu gosto muito de te falar acho que tens uma coerência e te vejo um cidadão que luta pelo bem da nossa querida cidade de Canela e essa luta está de parabéns eu quero dizer que na semana passada gostei da tua manifestação e hoje também apesar de eu dizer que o PDT tem um vereador muito combativo que tem que ser sempre lembrado que eu gosto muito do Jerônimo acho que ele faz um trabalho importante para a cidade esse negócio também de achar que tem que ficar todo mundo só elogiando muitas vezes o papel da gente não é nem questão de elogiar ou não elogiar mas é ter um senso crítico às coisas que acontecem eu vejo que o Jerônimo faz um trabalho e nessa tua indicação de possíveis vereadores candidatos a prefeito eu quero incluir também o meu amigo Alfredo que tem se destacado já que também é um espaço para que a gente possa politizar um pouco a gente dizer que eu vejo vários companheiros que tem eu acho que nós temos uma câmara muito boa com quadros muito qualificados alguns com experiência como o Roberto que a gente já se fala há bastante tempo a Carlinha a Emília o Alberi que tem toda a sua trajetória também eu acho que nós temos uma câmara de vereadores bem produtiva que se empenha no desenvolvimento da nossa querida cidade de Canela eu quero colocar os demais companheiros que eu recebi a prestação de contas da Páscoa do nosso secretário de Turismo e que acusou um gasto de 750 mil e quero dizer que eu coloco à disposição dos demais companheiros se quiserem manusear essa informação que eu recebi e eu fiquei contente porque com essa com essa com essa prestação de contas acusa-se uma economia de pelo menos outros 750 porque o orçamento inicial só naquela contratação era 1 milhão e tanto mas ia chegar a 1 milhão e 700 então de alguma forma eu me recordo que a Alberi também me apoiou naquela naquela surpresa naquele grande gasto na Páscoa no fervor da pandemia o Jefferson me lembro também de ter citado alguma coisa nesse sentido então nós tivemos aqui uma economia de 1 milhão de reais e eu não eu tinha tomado nota aqui e eu não vou não combinei com o Jerônimo mas dizer que o grande papel do vereador na minha forma de ver na fiscalização de recursos é nos mais de 200 milhões ano que são gastos pelo poder executivo nós temos que ter realmente muito cuidado com esse gasto e fazer a otimização desse gasto eu também tenho uma emenda tem emenda o deputado Afonso Mota destinou 150 mil reais para para a saúde no município de Canela ano após ano deputados do PDT destacam verbas dessa natureza mas o papel do vereador eu quero concordar com o Jerônimo não é buscar emendas parlamentares em Brasília esse é naturalmente um papel importante até porque existem esses recursos e deputados da simpatia dos nossos vereadores e dos nossos cidadãos de Canela acabam destinando recursos dessa ordem dessa natureza 150 aqui 200 ali 300 aqui mas o grande papel do vereador na minha forma de ver é a fiscalização do imposto do cidadão da nossa cidade do IPTU do ITBI das receitas próprias que são mais de 200 milhões então esse é o grande recurso a ser investido na a ser controlado pelos vereadores para que tenha a melhor a melhor a melhor efetividade eu quero dizer aqui também nesse espaço inicial que também quero cumprimentar aqui os donos do supermercado dia quero cumprimentar um empre... um importante empreendedor de Canela o Vilmar Boniatti com aquele empreendimento bonito tem feito empreendimentos muito bonitos para a cidade tem colaborado com a qualidade da cidade de Canela mas fica clara a questão da mobilidade urbana nós temos ali aliás ali é um problema sério que eu vejo porque ali a nossa João Pessoa com o João Marquesi é uma via que foi se fortalecendo de retalhos está na hora de ter uma noção de conjunto porque tem aquele o trecho da João Pessoa um trecho precário tem aquele primeiro trecho da Conde João Marquesi depois tem aquele outro que vai da rua da Alberto Vortman em diante que foi feita ali algumas adaptações algumas circunstâncias nós precisamos ter uma visão de conjunto porque é uma porta de entrada importante para o município de Canela e eu tenho essa questão do planejamento e outro dia eu fui até criticado pelo companheiro vereador Gralha dizer Gralha que para mim planejamento urbano é tudo planejar é futuro se nós planejarmos nós vamos ter condições de absorver investimentos externos vultuosos com uma melhoria efetiva uma melhoria urbana uma melhoria social adequada agora se nós não tivermos planejamento nós vamos amargar problemas enormes na mobilidade urbana nós vamos amargar problemas enormes na questão da expansão urbana vocês vão com certeza me ver falar quatro anos em planejamento urbano em expansão urbana em mobilidade urbana que eu até quero aqui eu até tirei norma agora Roberto você está de parabéns você está de parabéns Roberto aquele parque do São Lucas é uma beleza para Canela claro que tem o executivo tem coisas importantes a serem feitas que estão sendo feitas e esse parque é uma maravilha eu quero me irmanar aqui com o teu entusiasmo também me entusiasma que aqueles moradores daquela circunvizinhança ali vão passar a ter uma área de lazer importante mas nós temos que nos preocupar com a questão da expansão urbana a questão do esgoto daquela área está construída a estação de tratamento de esgoto mas não tem um metro de rede não tem início de licitação no metro de rede precisa ser feita toda a rede de esgoto cloacal eu fiquei feliz e andei cumprimentando cumprimentei o Jackson e aproveito para cumprimentar de novo porque ele retomou um trabalho em cima de esgoto cloacal na cidade de Canela que ficou abandonado por 15 anos a ponto eu acho que os vereadores sabem que em Canela não é cobrado o esgoto cloacal dos moradores sabe por que meu vereador que não é cobrado era cobrado deixou de ser cobrado sabe por que porque teve uma ação do ministério público que conseguiu a suspensão da cobrança de esgoto por uma razão só porque não era mais feito foi feito até 2004 2005 tinha 20 30% do esgoto cloacal na cidade de Canela era cobrado a partir de determinado momento continua a ser cobrado mas entrou em colapso e o poder público municipal ficou paradinho a Corsã seguiu também não fazendo muita coisa e agora eu tenho eu tenho eu tenho festejado a retomada das questões de esgoto cloacal na cidade de Canela mas está tudo por ser feito as obras do dominado tem que ser feita lá onde nós visitamos Chacrão Sese tem que ser feita as redes tem que ser ativadas as estações de tratamento de esgoto a estação de tratamento de esgoto do parque do lado do lago é um sonho para quando para daqui 3, 4 anos vamos enfrentar essa verdade e vamos construir as soluções agora está entrando em operação a nova estação de tratamento do Santa Terezinha que bom que bom eu olha eu vou ficar muito feliz se nós até o final de 2024 nós tivermos a condição de atendimento sanitário de esgoto cloacal que Canela tinha em 2005 2006 nós estamos num processo de retomada e isso que é importante então nós vou encerrando aqui nós entendemos que a oposição não que nós vereadores precisamos ter o senso crítico das circunstâncias que se apresentam com a palavra o vereador Leandro Gralha da Silva meu boa noite ao nosso presidente as nossas vereadoras aos nossos vereadores aos nossos servidores de nossa câmara municipal e as pessoas que estão em casa a nos assistir eu vejo muitas críticas mas eu acho que a gente não mora na mesma cidade porque não pode dizer que a nossa cidade não está andando meu vereador José Verinho Pinto obras por toda a cidade eu venho em frente a nossa igreja onde é um ponto turístico e está acontecendo uma obra se deu início da rota panorâmica ou só se não é em Canela essas obras ou só se não é em Canela mesmo vivendo uma pandemia mesmo vivendo uma pandemia a cidade de Canela não parou o porquê disso uma administração boa uma administração boa e vamos voltar lá no meu outro mandato de vereador onde o prefeito Constantino assumiu a prefeitura com obras inacabadas vamos fazer uma regressão bem rápida aqui em frente ao clube serrano como foi pego como foi pego aquela obra em frente ao clube serrano onde o nosso prefeito levou 15 dias para finalizar 15 dias como foi pego a Vila Dante hoje o bairro Dante São José bairro industrial São Rafael São Luiz eu vou ter que ficar duas horas aqui só falando das obras da gestão passada e mais duas horas agora se eu começar a falar de todas as obras que se iniciou nesse começo de mandato a oposição sim ela tem que existir meu vereador Jefferson ela tem que existir isso é o despertar isso é o despertar isso é o despertar mas vamos fazer uma regressão vamos fazer uma regressãozinha aqui em outros mandatos existia a lei da responsabilidade fiscal existia a lei da responsabilidade fiscal mas ela era aplicada ela começou em 2000 e não existia não existia porque não era aplicada se nós for fazer uma regressão e trazer muita coisa para essa tribuna aqui para essa tribuna aqui a gente vai se dispor com muitas pessoas aqui mas como o vereador Jefferson falou por que que a gente não faz assim assume uma cidade só e leva ela para frente eu morador da Santa Marta só tínhamos a primeira de janeiro asfaltada só a primeira de janeiro sem calçada sem calçada onde as pessoas levavam um pano para chegar na parada ali na frente do poço do Nico para limpar o seu calçado para ir trabalhar gramado estou mentindo estou mentindo vereador Jefferson de quantas vezes fizemos isso quando trabalhávamos no Serrano hoje a cidade toda está recebendo asfalto pavimentação calçamento iluminação de LED vem me dizer que isso não é importante agora vai lá na Vila Minar ou lá na Vila Ima e pergunta para aquelas pessoas se eles não querem receber essas melhorias em frente às suas casas um pouco menos de demagogia hipocrisia tche hipocrisia olha às vezes às vezes olha chega a dar nojo tche como o vereador já falou a política às vezes ela dá nojo sim vereador ela dá nojo mas dá nojo de tipo de políticos assim que não querem ver a verdade tche quando eu comecei a prestar serviço a nossa prefeitura já vai para 15 anos o vereador Jefferson e o senhor estava lá junto quando lá quando o senhor era motorista da canelatura a gente teve aquela ideia de entrar para a política e de fazer a diferença como a gente está fazendo de quando eu bati eu bati nessas portas junto com o prefeito a gente prometeu e as coisas foram cumpridas íamos a Porto Alegre íamos a Porto Alegre às quatro da manhã e voltava às dez da noite um verdadeiro crime cometido com essas pessoas que iam procurar uma saúde em outras cidades hoje não mais vereador Jefferson hoje o prefeito se importa com as pessoas e muitas pessoas dessas que vão ainda são pegos na porta de casa na porta de casa isso é respeito com o usuário com o contribuinte isso é respeito então vamos parar um pouco que se mimimite sabe vamos se respeitar um pouco mais a oposição ela vai fazer parte sempre mas vamos falar a verdade aqui e mais uma coisa eu vejo só falar em desvio disso em desvio daquilo eu sou vereador eu não sou da polícia eu não sou delegado cabe ao nosso delegado investigar e depois o nosso prefeito vai tomar as devidas providências não cabe a eu julgar alguém não cabe a eu chamar alguém de córdia porque quando se quer o respeito tem que se dar quando se quer o respeito tem que se dar primeira coisa funciona assim quer ser respeitado aprende a respeitar aprende a respeitar eu não posso vir aqui chamar os funcionários da prefeitura de uma tropa de córdia eu não posso vir aqui mentir para a população que a nossa cidade não está crescendo vereador Alfredo mesmo aqui passou uns dados corretos para o vereador Danane sobre o crescimento de nossa cidade olha vamos começar a andar um pouco mais pela cidade então vereadores vamos lá no centro esportivo do Canelinha como o vereador falou aqui do São Lucas Vila Minar vamos lá ver aquela obra vamos descer aqui embaixo onde está sendo construída já a rota panorâmica vamos lá na Santa Marta onde o vereador Caputo visitou hoje com o nosso vice-prefeito Gilberto César pô vereador a gente tem livre acesso pela cidade toda não vamos mentir para a população não vamos vir armado aqui de ódio e raiva mas se a coisa estiver errada eu sou um vereador que vou apontar o dedo junto mas quando eu ver que a coisa não está errada e a gente está tentando passar uma coisa para a sociedade e para a população da cidade que não é eu vou vir aqui e vou defender sempre meu muito obrigado meu boa noite a todos com a palavra o vereador Luiz Felipe Caputo boa noite presidente boa noite vereadoras vereadores vereadores online nossa assistência todos que estão aqui nos assistindo como é bom estar hoje participando aqui nós escutarmos diversas ideias propostas a discussão é válida sempre com respeito obviamente entre todos os colegas a oposição é importantíssima dentro do governo até para ter democracia se não não seria uma democracia se todos pensarmos da mesma forma a vereador vereador Jeff que acabou de sair eu concordo com ele que a gente tem que começar independente de quem vá assumir 2024 2025 a democracia está aí para isso quem vier que faça um bom trabalho independente de quem seja mas a política só vai mudar a vereadora infelizmente a partir do momento que os partidos políticos começarem a selecionar os seus filiados de acordo com o objetivo de cada um não visando cargo dentro da prefeitura porque o PSDB perdeu vários filiados para o MDB inclusive para manter o cargo porque senão eles iam sair então a partir do momento que o partido político começar a pensar em pessoas que queiram realmente agregar para a cidade e isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho de estar no PSDB hoje porque nós estamos pensando em qualificações pessoas qualificadas pessoas que querem o bem da cidade independente de cargo político de estarem lá ou não as pessoas querem participar elas querem opinar elas querem poder melhorar a cidade esse é o objetivo enquanto o partido começar a selecionar pessoas por número de votos que ela vai ter independente de se a pessoa vai ter alguma proposição ou não ter nós nunca vamos ter uma política qualificada uma política que represente realmente que queira fazer diferença eu entrei para realmente poder fazer alguma coisa para a cidade para poder participar problemas todos nós temos todos nós temos inclusive na vida particular nós temos eu não quero ser o vereador que sabe todos os problemas eu quero ser aquele que junto com o executivo independente de quem seja MDB PDT PSDB republicanos independente eu quero ser aquele que junto com o executivo vai ajudar a solucionar esses problemas então eu quis falar um pouquinho nessa parte inicial justamente para discutir essas ideias que já foram tão amplamente discutidas aqui terça-feira falar um pouquinho da minha semana terça-feira fui junto com a vereadora Carla fomos visitar a associação Padre Franco e fiquei muito feliz de conhecer tudo inclusive agradeço também a vereadora Emília que me contou toda a história porque eu particularmente não conhecia então foi muito importante essa visita é um grande trabalho que é realizado lá há vários anos então acho importantíssimo que se mantenha essa estrutura e tenho certeza que essa casa sempre vai estar à disposição também fui no centro de feiras visitar para ver como é que estava a vacinação um frio mas um frio vereadores que eu fiquei com pena dos funcionários que estavam lá fazendo vacinação e questionado ao questionar os funcionários eles só tinham um pedido para mim um um simples micro-ondas eles só queriam um micro-ondas para que eles conseguissem esquentar seu almoço seu lanche enfim prontamente liguei para o subsecretário de saúde também conversei com a secretária que através de uma relatando um pouco mais de dificuldade mas solucionaram o problema sexta-feira o micro-ondas já estava lá então não precisei vir fazer indicação a gente vai lá conversa e tenta resolver da melhor forma possível quinta-feira tive uma reunião também agradeço o convite do vereador Alfredo onde tivemos grandes projetos inclusive na semana do idoso também que foi discutido para a gente começar a ter um trabalho que é uma doença do futuro que está tendo muito agora então inclusive tem dados mostrando que até 2050 vai dobrar o número de pessoas com Alzheimer então é importantíssimo a gente começar a discutir essa doença e começar a mostrar a importância do cuidado da prevenção inclusive da doença hoje também junto com o vice-prefeito Gilberto César fui visitar a casa de passagem dos animais mas estava fechado mas conseguimos olhar por fora ver finalizado onde já tem alguns animais lá já tem alguns cachorros que estão muito bem cuidados inclusive é porque eu tenho três senão eu já ia levar mais um lá que eu fiquei apaixonado lindos tem uns cachorros lá lindos mesmo e dar uns parabéns ao executivo a iniciativa privada a importância da iniciativa privada junto com o executivo uma obra dos bondinhos uma contrapartida dos bondinhos está lá pronta o parque a importância da iniciativa privada uma contrapartida da Sky Glass está lá pronta imagina se a gente ficar dependendo sempre do governo para conseguirmos montar alguma coisa então parabéns é muito importante que continue essas iniciativas da contribuição da iniciativa privada essa parceria importante a gente deve manter inclusive da emenda do vereador Alfredo também na UTC realmente eu acho que vai ser brilhante essa ideia porque os condomínios fechados poderiam restringir de uma certa forma mas com isso olha o benefício que nós estaríamos tendo um recurso mensal desses condomínios para manutenção inclusive do parque do palácio então parabéns vereador Alfredo conte comigo eu acho importantíssimo todo o trabalho que tiver iniciativa privada junto eu sou parceiro então o que a gente puder minimizar essa questão do executivo do custo do executivo na manutenção de alguma obra alguma coisa assim eu serei a favor sempre muito lindo parque também não tive convite eu fui convidado via facebook mas eu também queria ser convidado pessoalmente eu acho que seria muito importante ter presença de todos mas presidente também gostaria de pedir para o senhor que eu acho que já aproveitando esse engajamento que quando for ter alguma entrega de cheque também da câmara ao repasse da câmara a alguma entidade que nós também sejamos convidados tá presidente então fica aqui só uma um pedido particular meu aqui que eu acredito que todos também tenham a mesma a mesmo é mas é um ato do presidente mas o convite eu acho que é válido para todos nós todos nós votamos e aprovamos tá é da câmara não é do presidente tá a questão da mobilidade urbana concordo plenamente com o vereador velhinho vereador Alfredo é muito importante nós começarmos a discutir essa questão mesmo principalmente da 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 implantação do plano diretor né desse controle do plano diretor que eu particularmente não conhecia tanto que eu comecei a me inteirar mais depois da da comissão e a gente tem essa visão macro micro como o vereador sempre comentou vereador velhinho e a gente nunca entendia mas depois a gente começa a participar um pouco mais a gente começa a entender então é muito legal essa questão sim eu conversei inclusive quando eu fui fazer a visita com o diretor do do trânsito né o Macedo e ele me comentou inclusive que tá pra ser contratado um engenheiro de trânsito justamente pra pra essas questões né até devido àquela questão do acidente da minha esposa que eu fiquei muito preocupado com questões de rótulo aqui ele nos já me comunicou que será feito isso agora a data infelizmente a gente também não sabe tá é importantíssimo também que a gente continue que todo vereador tem essa função de fiscalizar é importante eu particularmente eu Felipe Caputo eu jamais vou ser conivente com corrupção independente de quem seja PSDB MDB republicanos PDT eu entrei pra realmente a gente tentar fazer diferença se for pra ficar a mesma coisa né que eu prefiro não participar mais da política realmente acredito muito no executivo quem tem que realmente continuar com essa investigação ministério público polícia mas até lá a partir do momento que julgado que o executivo tome as devidas precauções muito obrigado seriam essas manifestações presidente consulta dos vereadores se vão parar 10 minutos tem alguma coisa especial algum projeto ah não então vamos parar 20 minutos a indicação não precisa então dando seguimento aos trabalhos dessa noite passamos de imediato o espaço destinado ao horário do dia convido a secretária da mesa para fazer a leitura da matéria específica em discussão e votação PLL 11 de 2021 autoria vereador Carlos Alfredo Schaefer indicações números 373 374 375 376 377 de 2021 autoria vereador Jerônimo Terra Rolim indicação números 378 379 380 381 382 383 e 384 de 2021 autoria vereador Alberi Galvani Dias indicação número 389 autoria vereador Alfredo Schaefer no espaço destinado às manifestações convido a secretária para fazer as chamadas dos vereadores inscritos para o tempo regimental cinco minutos acerca da matéria com a palavra o vereador Alberi Galvani Dias passa a presidência receba a presidência vamos lá uma indicação que fiz aqui é pedido da comunidade reditei já essa indicação nós temos que começar a multar essas empresas de telefonia internet que bagunça essas empresas fazem na nossa cidade a gente enfeita a cidade asfalta faz calçada faz lâmpadas de LED e esses fios soltos na rua e quando muitas vezes a altura que é regida por lei não é respeitada voto mais baixo que a altura exigida por lei o cara passa um caminhão ali engata nos fios arrebenta tudo ali no Joãozinho ali perto do hospital o motoboy quase arrancou cortou o pescoço num fio caiu no chão se machucou por causa de fios soltos nós tivemos um exemplo de uma guriazinha que faz uns 4, 5 anos atrás ali na Vila Maggi tinha um fio solto encostou no fio solto ali morreu ele é trocutado essas empresas são multinacionais não devemos nada para elas é fazer um boleto ali e multar só multando para eles respeitarem olha os fios enrolados nos postes fios soltos fios no chão e quando corta os fios deixa tudo na rua e a prefeitura tem que pegar um veículo e recolher os fios olha o absurdo disso nós precisamos descatalogar essas aberrações e a prefeitura começar a multar essas empresas mandar um boleto para eles pagarem só assim vai ser respeitado então desrespeitando nossos usuários os moradores da nossa cidade que esses fios soltos além do perigo que é isso esteticamente também feio a gente feita a cidade e vê essas aberrações aí acontecendo as caixas de telefonias também aberta uma coisa assim meio horrorosa é um serviço muito 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 porco então nós precisamos com certeza multar começar a multar essas empresas e destinar essas multas para a assistência social para comprar alimento para a nossa comunidade isso tem que ser feito tem que ser feito urgentemente isso tem que fazer fiscalização para tudo para os estabelecimentos fixos da nossa cidade vão lá e impõem as coisas então tem que ter fiscalização para isso também se é para um é para todos isso é muito importante no 3189 tem outra indicação é dos condomínios é dos condomínios é do espaço público nós estamos falando muito ali da tal empresa aplicou no parque ali do São Lucas mas é contrapartida a empresa utiliza o espaço público ou um projeto especial ela tem que dar uma contrapartida ela não dá nada de graça para nós tudo bem mas elas investem mas elas têm uma contrapartida o empresário sempre visa lucro sempre visa lucro mas não vamos aqui anjinho só tem no céu há contrapartida por quê? porque utilizou um espaço público ou um projeto especial que vem para essa casa para nós aprovarmos tem alguma coisa em troca não é vem assim pelo amor e dá então há uns investimentos graças a Deus que esses empresários estão na nossa cidade dando emprego e renda para os nossos munícipes mas quando dá contrapartida é porque tem alguma utilização de espaço público ou um projeto especial que nós aprovamos aqui então só para deixar bem claro para a nossa comunidade isso e isso é muito importante outra é uma redição que fiz já há muito tempo nós temos que ter essas lombadas eletrônicas vários acidentes dá na nossa RS 235 no mundo a vapor não morreu o empresário morreu de acidente um acidente nos correios é perigosíssimo nos correios nos correios o ônibus da Citral para em cima do asfalto não tem nenhum recuo para o ônibus manobra em cima da pista isso é horrível dá acidentes ali direto é horrível e nós temos temos também que temos que ver na saída de veículos da Citral sai os ônibus da Citral olha o perigo tem uma curva ali nós temos que ter uma lombada eletrônica ali urgentemente já deu vários acidentes já deu morte ali às vezes as pessoas passam na parte de segurança ali também e as pessoas vão se parar ali dá um acidente terrível então nós temos que nós temos que cuidar disso também e ter essas lombadas eletrônicas que são muito importantes para a nossa cidade é tudo pedido da comunidade obrigado novos pares devolvo a presidência assumo a presidência com a palavra o vereador Carlos Alfredo Schiffer retomando então na ordem na ordem do dia cumprimentando novamente os colegas vereadores vereadoras presentes online e também a quem nos assiste vou falar um pouquinho sobre o PLL número 11 que é de minha autoria que ele dispõe sobre a publicidade no site do Poder Executivo Municipal da prestação de contas de instituições ou entidades sobre aplicação de verbas públicas recebidas mediante convênio esse projeto de lei colegas se refere a uma transparência maior não só não tem problema ainda bem que não era o outro aquele áudio não tem problema voltamos então esse PLL 11 ele busca uma maior transparência não só no recebimento do valor pelas entidades ou convênios ali no portão da transparência já pode ser consultado o valor que foi recebido agora não existe a informação de onde foi aplicado esse dinheiro e como nós estamos falando em verbas públicas vereador Caputo é de máxima né urgência e também de transparência que cada morador que paga o seu imposto o vereador Aveline Pinto como comentou na questão da função do vereador eu acho que essa é uma função saber onde o dinheiro foi aplicado de que forma foi aplicado o que foi investido o que foi comprado por essas entidades que receberam esse aporte financeiro nós estamos falando mais uma vez é do dinheiro público e não o dinheiro privado então hoje eu boto a votação PLL 11 né se algum vereador ainda tiver alguma dúvida a gente pode depois enfim se vai a votação né mas acredito que os vereadores sim sabem da importância da gente sempre buscar né a transparência a economia e a eficiência do município nos serviços públicos e também quando se trata do dinheiro dos pagadores de impostos sobre minha indicação 389 eu vou falar mais um pouquinho dela ela essa indicação busca que o executivo município estude alguma forma de solucionar dois problemas de um lado nós temos o problema de investimento revitalização e manutenção de parques eu vou citar aqui o parque do palácio é um parque não precisa né falar dele porque é um parque ímpar no meio da cidade que cada vez cresce então é um parque sim que no futuro será o central parque de canela com certeza do outro lado possuímos loteamentos fechados que buscam o controle de acesso pois existem áreas públicas internas como ruas e áreas institucionais que não são utilizadas são áreas verdes áreas de proteção mas que são públicas então de um lado a gente tem os loteamentos que querem se regularizar e querem ter buscam esse direito de fazer o seu acesso controlado e de outro lado essas áreas que precisam de investimento então por que não estudar alguma forma alguma proposta que esses loteamentos em troca de fazer esse controle de acesso no seu loteamento por que eles não como contrapartida financiarem esse espaço público a gente sempre busca aqui nas nossas leis a gente sempre busca a finalidade a utilidade pública eu acho que se a gente conseguir fazer essa união a utilidade pública está demonstrada a utilidade pública dos loteamentos terem essas áreas dentro do loteamento eles vão ela vai ser ratificada com o investimento que eles fazem para o setor para o público o público geral o público da cidade Canela o benefício final de tu ter o poder fazer o controle de acesso é fazer o investimento nas áreas públicas e eu acho isso totalmente viável acho que inclusive vereador Velhinho Pinto seria bem recebido pelos loteamentos porque a compra é inviável a compra das áreas é inviável então daqui a pouco trazer esse benefício acho que os loteamentos pagariam daqui a pouco um valor num fundo específico obviamente seria criado um fundo específico para isso pagariam um X valor e esse dinheiro obrigatoriamente deve ser aplicado em parques municipais na sua preservação no seu investimento na sua segurança que traria benefícios para toda a comunidade de Canela eu acho que essa é uma é uma das nossas atribuições também é buscar essas soluções que é onde né a comunidade toda ganha de uma forma geral muito obrigado com a palavra o vereador Jerônimo Terra Rolim cumprimentando então novamente o nosso presidente e a assistência que nos ouve pela transmissão via facebook o espaço agora então destinado as matérias do expediente da ordem do dia é o vereador Alfredo então já falou do projeto de lei número 11 da autoria dele é um projeto que visa a transparência como comentei quando o vereador Alfredo trouxe esse projeto para a casa e não sei se a prefeitura vai aplicar e tem gente que não vai gostar né porque daí vai ter que mostrar preto no branco como estão sendo aplicados recursos públicos e diante do número de gente que tem conta irregular e etc enfim mas com certeza vai ser aprovado aí pela maioria eu entro aqui fazendo um preâmbulo na verdade outro preâmbulo já adentro a indicação 373 e a 374 a 373 eu peço que seja apresentado o relatório de imóveis e bens recebidos como doação no almoxarifado da prefeitura e qual a sua destinação nos últimos seis meses e ela vem aí colaborando com a 374 linkando com a 374 que ela pede que seja informado quantos servidores concursados estão lotados hoje no almoxarifado da prefeitura a comunidade viu que a gente trouxe aí para atornar algumas denúncias e com fundamento e acaba nos trazendo mais denúncias né então com essa com esse atendimento desses pedidos eu acredito que vai ser possível a gente averiguar uma eventual irregularidade dentro do almoxarifado da prefeitura por enquanto é só denúncias e parece que tem fundamento antes de a gente formalizar qualquer coisa precisamos desse tipo das medidas da prefeitura e lembrando que não é só caso de ministério público e polícia senhoras e senhores a câmara o poder legislativo tem poder quase que de investigação igual ao do judiciário por exemplo numa CPI se o governo não tivesse maioria na câmara ou nós tivéssemos um vereador a mais quatro vereadores pode ser instalada a CPI nós teríamos já a CPI em Canela diante de todos os fatores que eu comentei antes diante de casos claros de corrupção e omissão do poder público de investigar e punir essas corrupções que estão acontecendo dentro da prefeitura improbidades graves então nós temos um grande poder enquanto legislativo mas não temos um voto a mais para isso então por isso que simplesmente eu estou fazendo encaminhamento todos para o ministério público e delegacia porque não temos uma força política para conseguir fazer uma CPI aqui dentro prosseguindo a indicação 375 é pedindo quais senhoras e senhores quando a gente usa o facebook da câmara para fazer reportagem quando a prefeitura usa o facebook da câmara para fazer live ou reportagem não pode mentir o meu trabalho eu procuro sempre contribuir com a comunidade com transparência então estou sempre publicando coisa no facebook da câmara mas não posso mentir não posso vir aqui na tribuna por exemplo mentir porque a imunidade parlamentar não atinge a mentira a mentira ela é punida então a gente tem que ter certeza das coisas antes de dizer e a minha indicação 375 é que eu quero que a prefeitura demonstre quais medidas estão sendo tomadas contra as secretárias que fizeram um live no facebook mentindo que não faltou comida nas escolas faltou um não ali como assim não faltou como assim parece até em atos escolares como assim como fizeram uma live mostrando uma farinha que não foi comprada pela prefeitura e não tem nem a nota fiscal como assim então o que acontece esses servidores na empolgação no momento talvez de boa fé se passaram mas não pode usar o facebook da câmara o facebook da prefeitura e se passar e fazer a autopromoção e mentir e induzir a população em erro você está ali servidor público você está um agente político um agente político precisa ter responsabilidade foi eleito foi indicado para isso senhoras e senhores precisamos providências e ainda eu faço uma indicação pedindo que seja apagada essa live do facebook da prefeitura que alega ser fake news a falta de comida em escola municipal infantil porque está comprovado e essa investigação vai mais adiante a gente quer saber a destinação que foi feita inclusive da carne que faltou e essa é para a causa animal senhoras e senhores em 4 de junho um turista me ligou dizendo que encontrou um cachorro cheio de espinhos e expliquei que a prefeitura faz politicagem com a causa animal incompetência que não consegue zerar a castração etc etc e dei o telefone dos secretários horas depois esse turista me liga dizendo que o secretário do meio ambiente pegou o cachorro e levou para o veterinário e ficou com o cachorro senhoras e senhores voluntários da causa animal que diariamente tem despesas altíssimas comecem a encaminhar para os telefones e para os secretários a responsabilidade é do poder executivo se eles podem atender um turista eles podem nos atender canelenses e no fim ainda eu tenho uns pedidos de informações ali para saber como é que está a atual situação do canil municipal que é uma prisão municipal quero relatório dos professores que ficaram doentes por covid na escola Adriana Spau quero saber quem é responsável pelo pão da agricultura familiar da escola Fina Saib e quem são os CCs e qual a escolaridade e salário dos CCs que estão no Parque do Caracol muito obrigado presidente com a palavra o vereador José Veninho Pinto eu gostaria eu gostaria de cumprimentar o vereador Alfredo pelas duas indicações dele essa indicação da dar mais visibilidade para as prestações de contas eu acho excelente e também esta outra que procuraria privilegiar parques públicos também acho muito boa hora vamos faço votos também que o Poder Executivo receba essa indicação e possa levar adiante essa ideia que eu acho uma ideia muito boa vereador Alfredo parabéns e eu vou me ater aqui a maior parte do tempo nessa questão que o vereador Alberi sugere nesse programa vou esperar um pouquinho poder me ouvir estou citando a sua emenda meu caro vereador dizer o seguinte eu sou fã para mim essa questão da frente de trabalho da qualificação dos recursos humanos da nossa cidade e eu vejo assim que tem várias ações que estão sendo empreendidas em Canela nesse sentido eu vejo eu vejo os empresários na SIC preocupados numa aproximação e eu acho que essa questão mesmo do emprego para a nossa gente é um trabalho que precisa ter quase também um trabalho de rede todos nós temos que nos preparar e eu quero também aqui cumprimentar o secretário Luciano desde a questão do Condica da questão do primeiro emprego eu acho que tem muitas ações que são fundamentais mas eu quero também até numa alusão ver o Gralha eu acho que a gente tem que ilugiar o que é bom positivo e ao mesmo tempo procurar dar a nossa contribuição eu por exemplo de todas as das ações que eu fiz nessa questão do emprego que o PDT fez na questão do emprego uma que eu guardo assim com uma com orgulho muito grande foi ter trazido o Senai para Canela olha quantos jovens em Canela talvez tenham aí dois três mil jovens que se formaram no Senai que era pago pela prefeitura prefeitura pagava aluguel nós lutamos para ganhar de gramado viu Jefferson gramado num primeiro momento nós estávamos disputando com gramado se ia ser em gramado ia ser Canela lutamos conseguimos prefeitura investiu aquele prédio a reforma do prédio em frente à prefeitura onde já é um prédio de apartamentos a prefeitura gastou dinheiro criamos o Senai ficou lá quase 15 anos na cidade de Canela até o dia que o poder público municipal eu acho que não foi no governo Constantino acho que não foi no governo Constantino que foi desativado o Senai acho até que foi no prefeito anterior resolveram por bem desativar o Senai e para mim é um vazio que tem em Canela a falta de cursos técnicos profissionalizantes para a formação dos jovens para poder entrar no mercado de trabalho com ganho efetivo superior a um salário mínimo e eu acho que as coisas mudam o Senai foi uma pena foi agora não sei se tem até condições de trazer de volta eu gostaria que se fizessem esforços nesse sentido mas mesmo nas questões na questão dos serviços na questão da hotelaria na questão dos restaurantes como é importante nós termos centros de profissionalização dos jovens e dos profissionais nessas áreas eu acho que Canela precisa pensar nesse processo então quando eu vejo essa tua ideia eu acho que aí está o nascedor desse processo todo um trabalho de rede empresários forças políticas associações comerciais nós todos grupos educacionais vamos fazer um esforço para qualificar os nossos jovens para poder fazer também que o nosso empregador dê prioridade para os jovens da nossa cidade nós mesmos agora estamos aí em vias a gente sabe que vai vir por exemplo a van está aí a obra está andando esses 60 empregos será que a gente tem a garantia que esses 60 empregos ficarão com jovens de Canela com pessoas de Canela ou atrás desses 60 virão 45 para fazer uma pressão social nas nossas periferias nós que já temos segundo números dados pelo secretário Jackson mais de 10 mil pessoas em submoradias na nossa cidade o maior número da história de sumoradias precisamos fazer com que esses empregos cheguem àqueles que aqui estão com a palavra o vereador Leandro Gralha da Silva meu presidente questão de ordem a indicação 375 e a indicação 376 que seja votado separado e a 376 com a palavra o vereador Luiz Felipe Caputo oi pronto falar um pouquinho desse PL tão importante aqui do meu companheiro vereador Felipe Caputo vereador Alfredo sobre a transparência do recurso público isso é muito importante porque nós mesmo aqui da Câmara como já foi falado foi destinado já diversos recursos para assistência hospital também já aprovamos aqui diversas vezes o executivo repasse para outros lugares então é importante sim que a gente saiba onde está sendo administrado esse recurso e o que está sendo feito até mesmo para nós vereadores termos ainda mais capacidade da fiscalização e facilitar ainda mais essa questão da fiscalização que é a função de todos nós então parabéns vereador Alfredo essa emenda também que o senhor incluiu hoje sobre a questão dos condomínios é muito importante isso buscar recurso buscar recurso para a nossa para a nossa cidade para os nossos parques que às vezes a cidade como já foi falado diversas vezes aqui o próprio parque do palácio está ali abandonado entre aspas então realmente é muito importante que a gente busque uma forma do município ter recursos para administrar esses parques que vale que sem dúvida nenhuma é tão importante para a nossa para a nossa comunidade esse projeto presidente muito interessante também esse projeto do programa frente do trabalho que nós aprovamos inclusive na sessão passada aqui a lei que realmente hoje o jovem precisa ter essa capacitação não adianta nós tentar oferecermos ofertarmos emprego e o jovem não ter como absorver esse emprego então a iniciativa realmente a importância de não só às vezes a gente tem a ideia mas vamos buscar a forma de fazer então junto com as empresas vai ser importantíssimo daqui a pouco estar dentro dos bairros para fazer esse trabalho com jovens também daqui a pouco vermos a viabilidade inclusive de outros cursos de capacitação vermos a necessidade que Canela tem qual que é a necessidade da demanda hoje em dia vereador Alfredo nós temos que saber qual que é a demanda não adianta a gente querer pensar precisa para celulose lá para Rio Jordão beleza mas qual que é a demanda que a cidade precisa turismo é guia enfim recriação é hotel é recepção é mercado farmácia enfim oportunidades tem mas os jovens também precisam ser inseridos ao conhecimento do mercado de como serem absorvidos então todos os projetos que forem relevantes forem dessa dessa magnitude eu serei inteiramente a favor claro né a gente tem que saber também qual o local onde que será feito essa capacitação quem vai comandar assistência social a educação né então por isso que é importante a gente sentar ver a viabilidade conversar com o executivo também para que a gente consiga maximizar os projetos as ideias tá então no mais é isso uma boa noite a todos com a palavra o vereador Roberto Mauro Grucchi beleza senhor presidente boa noite primeiramente às vezes a gente pede para votar algumas indicações em separado vamos ler a 375 indicação demonstre a prefeitura quais medidas quais medidas estão sendo tomadas contra o secretário e cc cc que fizeram live no facebook mentindo que faltou comida nas escolas se quiser a 376 daí é escola são várias escolas a 376 indicação com urgência que seja apagada a live do facebook da prefeitura que alegra ser fake news a falta de comida em escola afinal são escolas ou escola até que ele se contradiz é por isso que às vezes a gente fala se ele fizesse esses mesmos pedidos com um pouquinho mais de atenção ele não teria essa questão da votação mas como é que tu vai infelizmente eu li ali está ali em cima falando escolas embaixo escola então é por isso que ela está sendo votada em separado senhor presidente para a votação obrigado seriam essas manifestações presidente encerradas as manifestações do horário do dia passamos a votação da matéria específica então vamos votar em separado a a 375 e a 376 e a autoria do vereador Jerônimo Terra Rolim vereador Jerônimo aprovado né presidente vereadora Emília eu voto contra eu voto contra presidente vereador Danane Roberto contra presidente vereador Jeff eu voto a favor presidente vereador Gralha voto contra vereador Carlos eu voto a favor presidente vereador Felipe voto a favor também vereador Velhinho voto a favor vereadora Carla vereador Jones por favor presidente então deu 1, 2, 3 3 né então foi aprovadas as indicações do vereador Jerônimo essas votadas em separado podemos votar em bloco o restante alguma objeção o PLL 11 2021 autoria vereador Carlos Alfredo Schaefer a indicação 373 374 377 de 2021 autoria vereador Jerônimo Téa Rolim a indicação 378 379 380 381 382 383 384 de 2021 autoria vereador Abelio Galvani Dias e a indicação 389 autoria vereador Carlos Alfredo Schaefer os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem vereador Jerônimo aprovado vereador Jones aprovado aprovado de forma unânima declaro aberto o espaço destinado às explicações pessoais e peço à secretária para que faça a chamada dos vereadores inscritos por um tempo regimental de 3 minutos para cada vereador com a palavra o vereador Roberto Mauro Gruc senhores vereadores assistência quando se fala em rede de esgoto nós aqui da Câmara de Vereadores nós temos que sempre falar que depois dessas estações estiverem funcionando vai ter um acréscimo na conta de água de todos os contribuintes que é o pagamento do tratamento se eu não me engano é um acréscimo de 70% o atual nível de cobrança hoje estive lá no São Luís também visitando uma área lá que tem uns eucalipos foi levado uma técnica da prefeitura para ela avaliar a área lá que é uma área também a área pública tem um eucalipo que alguém tentou derrubar matar não sei estava seco porque ele estava quase semi cortado então agradecer a atenção dela que ela me deu nessa tarde que a gente foi em vários locais da cidade até para a verificação de algumas aracárias podas e etc quanto a emendas eu no meu mandato não tinha emendas impositivas praticamente lá atrás não sei como trabalhar elas mas de emendas parlamentares eu mesmo sendo vereador de oposição 980 mil que se concretizou está aqui do lado Augusto Pestana aqui do Morro da Cruz e esse pedacinho até a igreja ali acho que é Felisberto é Felisberto ou Bor Felisberto aquele pedacinho até chegar na igreja mais esse pedaço da dona Carlinda em frente ao NPS mais um milhão caracol ferradura aquela primeira parte que foi até o bar do meningite passando os bondinhos também concretizada e também inaugurada no governo do prefeito Cleoporte além de uma emenda de que ela veio engessada para o hospital que não se concretizou para o hospital estar em dificuldade e não podia ter nada protestado aí no mesmo tempo eu consegui uma outra emenda de 130 mil de custeio essa de custeio entrou sim nos cofres para o hospital poder fazer assim o que bem entendesse luz, água, salários etc. e quanto ao Senai vereador velhinho foi uma opção do Senai ele hoje ele está fazendo o trabalho com aqueles motorrum aqueles caminhão e é uma escolha deles para fazer esses serviços em várias cidades aí porque eles estavam naquela oferecendo alguns cursos aqui na serra a maioria era marcineiro ou torneiro que era o que saía quase daqui e até graças a Deus o meu filho só um segundinho para terminar senhor presidente o meu filho foi agraciado pelo Senai tanto que até hoje eu uso uma bolsinha aqui do Senai que ele fez o curso lá então é só para contribuir senhor presidente boa noite com a palavra o vereador Alberiga Alvani Dias passo a presidência utiliza a palavra recebo a presidência senhores vereadores vossas excelências várias indicações que fiz a pedido da comunidade essa da frente de trabalho temos que com certeza é uma luta desse vereador e acredito que nós vereadores temos que nos juntarmos e trazer uma escola técnica federal para o distrito é muito importante é relevante formar pessoas em técnicos tem muito muito emprego nessa área além da qualificação lembro eu que veio para a nossa cidade que ali no centro de feiras o cimento e batom lembra cimento e batom que formou mulheres trabalharam em obras sentar azulejo e formou as quantas mulheres que hoje estão no mercado de trabalho da Leslie vice-prefeita na época cimento e batom e foi de grande importância deu várias muitas mulheres ali se formaram e hoje estão no mercado de trabalho o cuidado que a mulher tem para assentar uma cerâmica um tijolo e trabalham mesmo e se profissionalizaram ali cimento e batom nunca esqueço então a gente precisa com certeza fomentar isso e uma escola técnica federal seria de grande importância para a nossa cidade isso a gente teria que buscar em Brasília junto aos nossos deputados lá trazer equipe do distrito nós temos espaço grande no distrito para fazer isso tem que ter um pavilhão ali que era do Senai que estava funcionando alguma coisa naquele sentido mas a gente podia ver isso para trazer uma escola técnica federal para formar a gente na frente de trabalho o chacrão vai ser asfaltado a gente aprovou 5 milhões aqui para asfaltar o chacrão asfaltar ali o final da Alberto Wattman até a Vila Irma não vai ser um investimento Vila Minar também mas o chacrão também vai receber uma parte maridial então vai ser asfaltado e 5 milhões então vai ser asfaltado mas tem que ter um pouquinho de paciência também que a coisa não é assim tem toda uma licitação mas vai acontecer com certeza nós queremos assaltar todas as ruas 100% das ruas da nossa cidade que é de grande importância além da calçada lâmpada de LED e rede de tratamento de esgoto isso é de grande importância para a nossa cidade então a gente precisa e os vereadores estão lutando todos os vereadores junto com o executivo eu fiz um pedido aqui de abrigo nas paradas de ônibus e ali no no Tchamento Mirote agora no inverno as crianças eu vejo ali esperando para ir esperando para vir para o centro ou receber ou as crianças para ir no colégio recebendo chuva e vento precisamos de um abrigo de ônibus ali em vários outros locais eu fiz os pedidos e tomara que saia essa licitação de transporte para as empresas começarem a construir abrigo de ônibus para nossos munícipes um avô a todos e todos fiquem com Deus eu vereadora Carla Reis peço licença para fazer o uso da palavra devolvo a presidência assuma a presidência doutor Isai quero bem rapidinho aqui só falar também da nossa visita que fizemos ao Padre Franco na terça passada estava um friozão né vereador Caputo mas mesmo assim fomos lá visitar a entidade e dizer o quanto eu fico feliz o Padre Franco é uma entidade que existe já tem uma história recebe uma verba da prefeitura uma verba pública o qual nós vereadores dessa casa votou há tempos atrás e mesmo assim conforme a assistência assistente social do local a Ana Beatriz nos passou eles buscam sempre parcerias com vários empresários aqui de Canela eles fazem projetos também estão sempre em busca para manter as 197 crianças que hoje aliás que estão escritas no Padre Franco né hoje são atendidas 130 crianças e tem 70 crianças na fila e isso são crianças e adolescentes do bairro que são atendidas lá né antes eram atendidos adolescentes até os 12 anos e agora eles ampliaram até os 17 anos por quê? justamente porque lá no Padre Franco além de eles terem atividade depois da escola no turno inverso da escola eles também recebem alimentação né e também tem um projeto cultural lá dentro muito legal eles tem atividade projetos com dança teatro violão violino canto nós chegamos um pouquinho depois e estava recém tendo a aula de capoeira tinha terminado a aula de capoeira então parabenizar e se espelhar num projeto como o Padre Franco que além de proporcionar toda uma questão social para um bairro né também tem essa questão de atividades artístico lá dentro que eu falo mais uma vez repito precisamos cada vez mais valorizar a cultura né falar em políticas públicas para o desenvolvimento social fomentar a cultura no nosso município para as gerações que estão vindo que a arte ela transforma e a arte ela muda a vida das pessoas né então na verdade eu queria dizer isso independente eu sei que o Padre Franco é com diretoria né agora vai ter eleição no próximo dia 14 mas independente de quem esteja de quem já passou pela associação lá Padre Franco mas parabenizar o projeto que lá existe e vida longa para este projeto que a gente possa se espelhar e criar muitos outros por hoje é isso uma boa noite a todos com a palavra o vereador Carlos Alfredo Schaefer caros colegas ontem saiu na imprensa eu vi pelo menos ontem a questão dos ganhos com parte do pagamento da dívida que a CE distribuição foi privatizada começa a devolver aos cofres públicos dívidas essas de ICM que passam de 2 bilhões a partir de amanhã os municípios gaúchos devem receber em torno de 800 milhões de reais e Canela receberá em torno de 2,5 milhões que é o retorno que é através vem através do ICMS e também do Fundeb então é uma grande notícia dessa privatização que ocorreu e não só o dinheiro está vindo do ICM atrasado melhor que isso o ICM vai começar a ser pago em dia por essa nova concessionária que isso reflete nos municípios esse dinheiro volta para nós então vejam bem 800 milhões de reais serão injetados a partir de amanhã nos municípios gaúchos de parte da dívida de ICMS que a CE não pagava então esse é o caminho esse é o caminho da privatização e que tenhamos tantos outros exemplos para que não se perca o dinheiro que é pago esse ICMS é pago esse ICMS foi pago por cada consumidor foi pago só que ele não voltou como deveria voltar em obras de melhorias dos municípios foi pago e retido quero também cumprimentar a Secretaria da Fazenda na pessoa do secretário Luciano Melo sobre o RS Garante eu estive lá no Cídica visitando o pessoal esteve lá os técnicos e recebendo então micro e pequenos empresários que poderam ir diretamente na fonte ver sobre empréstimos com juros de em torno de 5.8 ao ano então é muito difícil que o micro e pequeno empresário consiga chegar lá na ponta e ter acesso a esse tipo de crédito geralmente ele não consegue porque os bancos oferecem obviamente para carteiras maiores então esse micro não consegue então esse trabalho que foi feito pela Secretaria da Fazenda foi um trabalho muito importante de ligar essas duas pontas e oferecer esse crédito tão baixo com juros muito baixos e inclusive as garantias são do RS Garante para esses micro e pequenos empresários que foram afetados durante a pandemia e que possam fazer injetar dinheiro na sua economia e dessas setecentos e vinte e oito empresas vereador Roberto Danane que sobreviveram quer dizer aumentaram aumentou em setecentos e vinte e oito empresas isso é uma notícia maravilhosa em tempos de pandemia nós aumentamos em setecentos e vinte e oito agora isso aí são empregos gerados economia gerada e a retorna para o município muito obrigado com a palavra a vereadora Emília Guedes Fuscher boa noite a todos novamente eu aqui quero falar um pouco sobre emendas parlamentar eu admiro a visão do prefeito que é uma visão de empreendedor isso prova porque Canela está do jeito que está num determinado tempo lá em dois mil e dez dois mil e onze o prefeito disse que sim é importante o apoio dos vereadores em busca de resultados juntos aos seus parlamentares quer seja em Brasília quer seja no estado e eu estive lá em Brasília com o prefeito e vi como é importante os os vereadores abrir porta para o prefeito porque os deputados eles não conhecem o prefeito ele sabe que o cabo eleitoral deles é o vereador e é através do vereador que ele manda emendas parlamentares para o município eu estou muito feliz que no momento que nós estávamos aqui falando chegou para mim um ofício dizendo que foi liberado já está nos cofres do município a emenda parlamentar para a aquisição da máquina de oxigênio do hospital então vale a pena vale a pena canela vai ganhar muito com isso vidas nós vamos poder salvar com isso e não só isso quando eu estive com o prefeito nós fomos em busca de emendas para poder hoje realizar a rota panorâmica eu lembro como nós trabalhávamos de gabinete em gabinete buscando 70 mil 90 mil mas o somatório de tudo isso fez a diferença para a canela eu deixo aqui meu muito obrigado ao meu partido republicanos ao nosso grande deputado Carlos Gomes que foi atrás dessa emenda e sentiu o quanto era importante para a canela e para a região nós termos essa máquina gerando oxigênio muito obrigado aqui novamente ao nosso grande deputado Carlos Gomes seria isso para o momento com a palavra o vereador Jefferson de Oliveira com a palavra o vereador José Velinho Pinto eu uso esse espaço primeiro para lamentar o encerramento das atividades da nossa fundação cultural a fundação cultural foi uma instituição que foi criada por um grande número de pessoas que entendia na articulação na organização da cultura da cidade de canela lá pelos anos 91 90 91 a nossa fundação estaria fazendo ou fará 30 anos 30 anos agora no final deste ano no final de 2021 muitas coisas mudaram eu quero dizer que eu tenho para mim a grande alegria nós apoiamos sempre muito a fundação e a fundação teve enorme trouxe enormes resultados para a cidade de canela principalmente nos seus primeiros 15 anos quando o poder público municipal efetivamente dava um apoio substantivo à fundação cultural mas isso foi mudando eu mesmo fui presidente da fundação cultural em 2015 2016 tentando tentando dar minha contribuição para que houvesse pudesse participar de desenvolvimento cultural e confesso que tive muitas dificuldades eu me recordo que eu arrumei uma vez 280 mil reais para um festival de teatro de bonecos trouxe aqui para o executivo municipal e o executivo municipal disse simplesmente assim é muito complicado gastar esse dinheiro de verba repassada porque tem que fazer licitação é tão complicado e devolver o dinheiro ou seja enquanto a fundação cultural foi parceira da prefeitura municipal de canela a cultura na cidade de canela viveu momentos até vou chamar assim epopeicos tivemos aí o nosso festival de teatro festival de teatro de bonecos era de grande repercussão nacional internacional tínhamos eventos importantes como a festa como a feira do livro com grande participação dos jovens ali naquelas semanas aquele processo todo eu acredito que a fundação cultural se extinguiu isso é um fato não cabe nem grande questão agora eu acho que canela tem a cultura em canela carlinha eu acho que tu também representas um pouco disso por toda tua trajetória de vida e tua participação na cultura da cidade de canela eu acho que nós temos que encontrar outros caminhos para fazer com que a cultura se consubstancie hoje temos uma boa notícia o teatrão voltou a ter o olhar do poder público municipal de canela isso é muito importante não sei o que vai acontecer ali adiante a licitação não teve resultado mas o teatro haverá de ser haverá de ser retomado pelo poder público municipal então eu tenho que encerrar eu encerro aqui agora continuarei logo em breve com a palavra Luiz Felipe Caputo não tem problema vereador eu não ia usar o meu espaço mas eu acabei vendo alguns comentários no facebook falando que a gente quer aparecer nas fotos eu fico triste cara porque a pessoa que fala isso é a pessoa eu venho fazendo trabalho voluntário há anos aqui na cidade fazendo atendimentos domiciliares daqueles que não tem condição que estão acamados faço capacitação de cuidadores e a pessoa que está falando eu atendi a mulher dele eu fui lá a mulher dele estava com dona coluna eu fui lá ajudá-la no que for possível como eu já me propus em outras vezes fiz um programa de exercícios graças a Deus tratou não tirei foto não publiquei não fiz nenhuma eu acho que eu sou ruim de marketing então só para avisar eu não preciso de ficar me papagaiano para tirar foto eu simplesmente comentei sobre um assunto que como foi puxado pelo presidente que está certíssimo acho que o executivo também tem que nos convocar nos chamar como nós também temos que ser simplesmente valorização do trabalho da casa eu acho que me ponho à disposição acho que é válido as pessoas tem que ser críticas ao nosso trabalho acho que é importantíssimo mas como eu sempre propus vamos só criticar é fácil a minha porta está aqui sempre que alguém quiser vir trazer uma ideia o pessoal que às vezes mete pau na gente lá no face que é eu acho que a democracia é isso não estou contestando eu acho que tem que haver respeito de todos os lados mas eu sempre me pus à disposição de escutá-los o próprio bom não vou citar nomes aqui porque eu acho que não vale mas todos têm acesso inclusive alguns que estão falando lá têm acesso a mim então fico à disposição venham conversar comigo tragam propostas tragam ideias não adianta só ficar falando mal no facebook até o vereador Jerônimo citou isso então eu só quis usar esse espaço porque fica chato daqui a pouco fica parecendo que a gente está querendo aparecer em cima de desgraça dos outros eu não se alguém ver alguma foto minha aí eu dou cem reais para quem ver alguma foto minha usando ou abusando ou querendo me promover em cima da desgraça de alguém em cima de algum problema de alguma pessoa eu sempre fui conto e você sempre eu não sou politiqueiro eu não preciso da política eu não vivo de política eu estou na política hoje para fazer a diferença se for para fazer a mesma coisa como o vereador Jeff já falou a gente não precisa pode me tirar daqui eleja um outro que tenha mais vontade se alguém quiser a democracia é isso agora não venham falar que eu estou fazendo politicagem porque isso eu não vou não faço e jamais farei muito obrigado a todos uma boa noite seriam essas manifestações presidente declaro aberto o espaço destinado a lixo de bancada quem é que vai usar cinco minutos declaro aberto o espaço destinado a representação partidária três minutos líder de oposição eu vou vou usar a palavra até de alguma forma meu caro presidente para complementar ao mesmo tempo que a gente vê e tem ciência do enfraquecimento da fundação uma coisa é um fato é muito grande o número de jovens de pessoas que estão vamos dizer que estão participando vamos dizer que cresceram com esse movimento o movimento cultural da cidade de canela a cultura é um marco um diferencial de canela e de gramado de toda a região e tem uma participação substantiva das pessoas de canela eu acho que é muito importante quando eu fico pensando vocês imaginem essa gama de eventos qualificados que tem gramado e canela sem esses recursos humanos que grande parte deles acabou sendo gerado naquele movimento cultural muito intenso que canela teve principalmente na década de 90 e depois continuou na de 2000 e depois diminuiu enquanto instituição fundação eu diria assim mas o movimento cultural é muito vigoroso e eu quero dizer aqui que eu conversei com algumas pessoas eu quero mais uma vez aqui desafiar a carninha que eu sei a sua participação no movimento cultural de canela eu acho que nós temos essa responsabilidade Carla eu acho que tu também eu vejo já alguns algumas pessoas que fazem cultura já se articulando pela importância de ter um órgão da cultura na cidade de canela que represente a classe cultural e ao mesmo tempo uma organização eu acho que aqui vai uma recomendação uma sugestão aos poderes constituídos que o que nós temos que fortalecer a nossa secretaria de turismo e cultura no aspecto cultural dando mais vamos dizer mais mais inserção no processo da cultura da cidade de canela o próprio conselho de cultura precisa passar por uma oxigenação e uma participação maior das pessoas que trabalham com cultura consequência de um conselho municipal de cultura mais atuante também o nosso fundo municipal de cultura com mais verbas e maior participação comunitária sim cara o senhor me dá uma parte por favor justamente o senhor falou do conselho municipal de cultura eu estive conversando com o departamento de cultura justamente para que a gente pudesse mudar a lei a nossa lei hoje para a escolha do conselho ela está muito fechada e muito direcionada minha solicitação ao executivo é que abrisse a lei para que as pessoas da sociedade civil que trabalham com cultura que representam a cultura pudessem se colocar à disposição para participar quando tiver o fórum e aí hoje fui atrás desta lei também para ver que pé está já está no jurídico da prefeitura então talvez já tenhamos uma boa para que as pessoas possam vir participar e justamente para atrás do fundo de cultura e do plano de cultura perfeito eu acho que toda questão acaba sempre provocando outros comportamentos eu acho que agora é um comportamento de nós em Canela com todas essas forças que tem participação na cultura quer seja a secretaria municipal de turismo e cultura quer seja o conselho municipal de cultura os jovens que fazem cultura os próprios departamentos da fundação cultural que tem departamento de dança departamento de música departamento de teatro departamento de teatro de bonecos tem oito departamentos são pessoas que fazem cultura na cidade que participam do processo cultural eu acho que é um momento que nós temos que aproveitar e fazer isso que sugerisse inclusive uma espécie de um fórum uma discussão afinal de contas como vamos encaminhar a coordenação da cultura dentro do município de Canela e eu mais uma vez reafirmando fico contente em saber que o poder público municipal volta seus olhos para o teatrão também buscando um encaminhamento para que esse espaço público volte a ser entregue para a sociedade e eu vou no minuto final aqui já falando outra coisinha dando um abraço ao presidente da cultura mas Roberto Danane eu acho que tem uma coisa importante nessa questão da Corsã para nós que é o seguinte não necessariamente a tarifa da Corsã como é um órgão concedente a prefeitura nós podemos negociar sim tarifas sociais de baixo valor porque nós sabemos da importância de ter o esgoto na cidade agora claro que tem que ser em patamares de razoabilidade para a população principalmente os bairros mais carentes aqueles que precisarão uma tarifa social eu gostaria que se levasse isso como representante do executivo do executivo municipal também levasse isso quem sabe ao Jackson para que isso esteja na ordem do dia dos debates poder concedente concessionária Corsã com a palavra o líder de governo Roberto senhores vereadores assistência com certeza se o senhor quiser ir comigo ainda junto lá seria uma grato fico à sua disposição eu só não entendi até queria fazer uma pergunta que eu não entendi muito a questão da fundação cultural o senhor disse que ela está fechando as portas o que ocasionou isso foi a pandemia pode usar é meu espaço por favor eu acredito tem vários fatores mas eu acredito porque a fundação cultural nos primeiros 15 anos ela como disse ela sempre teve um apoio muito grande até de alguma forma ela era custeada havia uma verba de custeio mensal havia uma parceria muito intensa entre prefeitura e fundação cultural quando essa houve um questionamento desse custeio e passou a não mais haver a fundação passou a ter crises dificuldades financeiras enormes e ela praticamente eu te diria eu diria que ela começou a ter uma inserção cultural menos intensa né cara começou a diminuir a sua participação cultural foi minguando minguando e acabou levando ao fechamento eu sei que tem talvez a tua pergunta seja isso que chegaram a ter problemas de prestação de contas eu nem ia conversar isso eu só ia dizer que eu tive uma passagem pela secretaria de turismo e alguns eventos da fundação cultural eles também passaram por recursos públicos por ela não poder fazer exemplo teatro de bunético 2017 18 19 ela já quando a secretaria ela era sede lá também no espaço cultural também a secretaria o poder público também pagava o aluguel aluguel luz água essas coisas assim ajudando uma forma de se manter só foi nesse sentido que eu falei até durante anos sabe a gente ficou lá nessa sede não foram pouco tempo e de uma forma até lá tem a minha professora que foi a dona Glenda também que é testemunha disso que a gente está conversando só foi nesse sentido a Glenda é uma trabalhadora da cultura se dedicou enormemente para levar adiante a causa Glenda merece os parabéns pelo trabalho dela inclusive o secretário Ângelo se eu não me engano ele conseguiu captou patrocínio junto a Petrobras e Correio se eu não me engano em vulto de em torno de 300 mil para a Fundação Cultural também realizar alguns eventos eu acredito que a Fundação perdeu foi perdendo ao longo do tempo a questão da gestão da cultura na cidade ela passou a ser executora de eventos pontuais que já vinham de calendário antigo eu acredito que a Fundação perdeu ao longo do tempo essa sua inserção na cultura municipal Ok muito obrigado vereador Velhinho senhor presidente seria isso obrigado como nada mais a ser tratado na presente sessão declaro encerrado os trabalhos dessa noite e convoca todos os vereadores para a 23ª sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de julho de 2021 às 19 horas aqui nessa casa legislativa boa noite a todos e todos fiquem com Deus